O ano é 2023, o país Brasil. Confira nesta live especial de 500 mil inscritos no canal Crime S.A. Algo que está se tornando corriqueiro. Esposas que tiram a vida de seus maridos com veneno. Os casos acontecem quase todo mês e parece que não tem dia para acabar. Por que uma esposa chega ao limite? É defesa ou desejo? Quem responde é a sempre expert doutora Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos nós mais de 500 mil bem-vindos. Eu vou abrir antes de falar... Vamos falar, já vai. Por favor, deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Compartilhe, comente, assim a gente constrói esse canal que está sendo muito, muito, muito interessante de fazer. Por todos nós, não é por mim, mas por todo mundo. E 500 mil inscritos em menos de um ano. É um... Eu não sei nem como... Ontem eu olhei para o Aru e falei, eu estou começando a ficar com medo. Será que eu estou vivendo um sonho? Porque é muito bom de estar. Realmente. Eu preciso agradecer a todas as pessoas. Eu preciso agradecer ao Aruaí, meu parceiro, que desde o dia menos dois estava ali me falando, abre logo esse canal. Ao Saulo, que também está sempre aqui me ajudando em tudo. O Rony, que acabou de entrar, já vai meu agradecimento também. A Roberta, todo mundo, que eu sempre agradeço eles no final. Não sei se todo mundo... Mas essa equipe que faz as lives acontecerem, o canal existir também. E principalmente a todos vocês, que hoje estão representados aqui para essa turma fantástica. Tem mais duas pessoas lá atrás ainda. Porque, graças a Deus, não coube todo mundo. Queria agradecer para a Jéssica... Eu preciso pôr o meu óculos. Não, não dá. Não dá. Espera aí, vamos lá. Para a Jéssica Ramos e para a Stephanie Helena da Silva. A Jéssica está aqui. A Stephanie está ali, que vieram lá de Alfenas. Minas. Minas Gerais. Para a minha amiga aqui, a Juliana Azevedo, que é de São Paulo mesmo. Muito obrigado por estar aqui, representando a nossa cidade também. E representando ali o sul. E pelo sul do Brasil, estamos aqui a Sílvia Rocha e a Maria Clara. Maria Clara Rocha. As duas de Florianópolis, sendo que a Sílvia é gaúcha. Você também é gaúcha? Também. Ah, então vocês são gaúchas que migraram lá, que foram lá para Floripa. Isso mesmo. Então vocês estão pelo sul mesmo. Estão representando dois estados do sul do Brasil. Muito obrigado por estarem aqui. Tem ali a Carla também, que já veio a semana passada na live do Jali. E o Vini Junqueira, que é um super músico, que é do grupo dos Mutantes. É atual, né? Atual dos Mutantes. É um amigo antigo. E quando ele me falou, aberto, estou indo para São Paulo, queria ver o estúdio. Falei, ah, tá, você está acompanhando o canal? Você viu ele mostrando aqui? Eu vejo tudo. Falei, então pode. Então obrigado a todos vocês. Obrigado ao Carlos, obrigado a Solange, obrigado principalmente ao Eduardo e ao Rodrigo, meus amos, eu chamo de Anjão e Anjim, que são os nossos investidores, que permitem que muita coisa exista. Obrigado a todo mundo. Eu não vou nomear mais pessoas, porque senão eu sempre vou esquecer alguém. Mas obrigado por todas aquelas pessoas que sabem que estão com a gente desde também do dia zero, ou do dia desde ontem, não importa, mas que me ajudaram a chegar mesmo até aqui e nos ajudaram a construir esse canal que está sendo tão impactante na vida de tanta gente. Na minha, com certeza, na sua acredito. Na minha, enfim, mas é muito interessante quando você vê que o que a gente faz atinge do outro lado de uma maneira que a gente nem percebe. Exato. Foi uma surpresa, viu, Beto? Não é? É. Porque a gente tem uma ideia que quem gosta desse tipo de assunto está ali por curiosidade e tal, mas a gente observa que tem gente que... Tem pessoas que estão até em momentos difíceis e que, assim, num tipo de assunto que a gente não imaginaria, aquilo passa a ser agradável, passa a ser importante para a pessoa passar por aquele momento. Então, isso é extremamente recompensador, gente. Esse retorno é ótimo. Muito doido. E eu preciso, claro, eu preciso agradecer a minha família, a família do Aru, que é uma só, a família Goldschmidt, a família Ribeiro Severino, que, quando tudo aconteceu para abrir o canal, eles viraram para a gente e falaram assim, vai, a gente segura aqui se precisar de alguma coisa. Não precisaram, graças a Deus, é tudo muito certo, muito rápido. Mas esse apoio familiar, eu preciso agradecer a Odete Reutemann, meu amor aqui, que trouxe uma vida especial para esse canal. Inclusive, estou com a camiseta aqui, da nossa loja, está vendo? Tem uma loja aqui, tem agora, imagina, quando eu imaginar que menos de um ano depois eu estava falando de loja. Tem canecas, tem cadernos, tem bloquinhos, tem de tudo muito. E a gente vai, a gente vai entrar na live, mas hoje é uma live especial, 500 mil, preciso ainda se chamar. Eu quero chamar, por favor, o Carlos de Faria, que está ao vivo pelo Zoom hoje, porque eu quero falar com o Carlos de Faria. Está me ouvindo, meu amigo? Ele está, se estiver ouvindo, a gente, não estou ouvindo. Fala para ele desmutar. Espera aí que eu não estou te ouvindo nada. Então, mutou, desmutou? Carlos e a Tecnologia... estou aqui. Agora estou te ouvindo. Estou aí, estou aí. Muito bem, muito bem. 500 mil inscritos, Carlos, eu quero te agradecer muito, meu amigo. Pois é, que bom. Eu estou muito orgulhoso, eu estou muito orgulhoso de todo o trabalho de todos vocês, do lado de lado, da sua iniciativa, desde o primeiro momento, de ter sido o convidado número um, número zero. Foi mesmo. Foi. Eu estou muito feliz e realmente, um beijo aí, Rosângela, que está aí hoje ao vivo. e toda a equipe que está ali atrás, estou vendo o Paulo, estou vendo o Ronald, o Aru deve estar ali no cantinho, a Roberta, dando tchau. Gente, assim, como a Rosângela falou, ajudando as pessoas que muitas vezes estão atravessando por momentos difíceis, isso é muito, muito legal. E o carinho que as pessoas têm dedicado nos comentários, nos comentários em geral, nas páginas de cada um individual e nas próprias páginas, tal. E os presentinhos que eles mandam e estarem acompanhando realmente foi uma surpresa, né? Novamente, como a Rosângela falou, foi uma surpresa. Porque foi muito diferente de tudo que a gente fez até aqui, não é? Foi muito diferente porque a gente pôde mostrar um lado mais verdadeiro, mais genuíno de todos nós e ficou mais leve e esses 500 mil inscritos sem precisar comprar, são orgânicos, sem precisar fazer sensacionalismo, com muito carinho, com muito amor e eu estou muito, muito satisfeito. Também, e é uma coisa, sabe o que eu acho que é mais importante? A gente pode ser a gente inteira. Porque a gente, vocês viram, vocês estavam aqui antes, a gente não muda, aí eu começava a mudar, agora eu vou virar uma chave. Vamos assumir um papel específico. Isso é legal, porque a gente transforma um assunto tão destruidor mesmo, em uma forma, as pessoas maratonam, as pessoas veem um vídeo atrás do outro, as pessoas querem mais, veem duas, três vezes o mesmo vídeo e torcem muito por tudo, porque virou uma coisa coletiva mesmo. Eu tenho, Carlos, muito que te agradecer mesmo, porque eu me lembro quando a gente estava, você estava lá em casa naquele almoço no sábado, que eu te falei, eu vou abrir o canal essa semana, você falou o que você precisa. Em seguida, depois liguei para a Rosângela e falei, Rosângela, eu vou começar o canal, mas quando você quer marcar? Foi muito importante ter essa dupla de cara logo da Iná, em seguida, eu conversei com a Solange Beretta. Ela começou depois, mas ela também veio me dando muita força desde o início. E para mim, foi muito importante ter dois talentos como vocês, chegando no canal, que não tinha, não tinha, estava começando, não estava entrando, estava começando a ter um atrás do outro e você lá com os nossos especiais de domingo e daí viraram lives e tem especiais e tudo mais. Carlos, meu querido, te vejo terça-feira que vem, porque esta semana não tivemos a live. Muito obrigado, é um prazer ser seu amigo e muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Um beijo. Ai, o coração. Cadê o barulho? Eu não estou ouvindo, mas imagino que tenha. Tum tá, tum tá, tum tá. Não, ele faz assim, não, o dele tem ruído, o dele tem ruído. Ah, tá. Um beijo, meu querido. Um beijo pra vocês e um bom programa pra vocês. Obrigado, eu sei que você está trabalhando aí, eu te parei dois minutos. Obrigado, meu querido, obrigado. Ó, vamos abrir aqui os sorteios, que hoje vai ser um sorteio especial, a gente vai sortear a caneca, qual que é? A laranja, a gente vai sortear, não é esta caneca, mas é uma caneca que está nesta caixa, mas a gente vai sortear uma caneca para uma pessoa e o livro, um livro que eu peguei, um livro bem importante pra hoje, que é um super icônico, American Crime Story, ou Jay Simpson. Oh, esse é ótimo. Que é um crime bem, a gente vai falar de mulheres que venenam maridos, mas esse é o marido que, e eu vou entrar nessa discussão com você daqui a pouco, por que que os homens matam da maneira que matam e por que que a mulher vai pra esse caminho? Eu acho que é muito interessante sempre. Sim. Eu só vou chamar um vídeo que o Ulisses fez de parabéns, que eu sei que todo mundo é fã do Ulisses, cabe eu também, ele fez um vídeo, ele não deu pra ele entrar em live, porque ele também está ali, vamos ver o que que o Ulisses nos conta desses 500 mil inscritos. Já pode soltar, Saulo? Beto do céu. Não tô ouvindo nada. Olha eu aqui pra te desejar parabéns pela marca de meio milhão de inscritos no seu canal. Eu nunca duvidei do seu potencial, você vai muito além dessa marca, porque você encontrou uma maneira descontraída, uma maneira leve, uma maneira até bem humorada de falar de assuntos tão pesados. Eu queria dizer pro pessoal aí que está nos assistindo que eu sou testemunha do quanto você trabalha, do quanto você se dedica ao crime SEA. Também queria aproveitar e agradecer o presente que você me deu e estar pregado aqui na parede como você está vendo. E um beijo, Beto, um beijo pra Rosângela e pra todo mundo que está nos assistindo. Agora vamos pra marca de um milhão de inscritos. Até mais, pessoal. Ulisses, muito obrigado, meu amigo. O Ulisses é um amigo novo, um amigo que eu conheci aqui na primeira live que eu fiz com ele sobre flores de lixo, dia 5 de dezembro. Sabe daquelas pessoas que você conhece, parece que você conheceu a vida inteira? Acabou o negócio da flores de lixo, a gente combinou um vinho pra sábado. Foi muito doido. Beto, nós somos espíritos velhos. Ah, isso não tem a menor dúvida? Nós já nos encontramos, sabe essa coisa quando você conhece uma pessoa e bate assim? É porque já faz um tempo que esses espíritos já estão aqui. Já estamos juntos aqui. Vamos ver. Só uma coisa, pediram pra mostrar um desaparecido nessa live importante. Sempre pessoas desaparecidas eu quero o máximo possível mostrar, porque eu acho que quanto mais rápido a pessoa ser descoberta, mais possível ter um final feliz. Então está aqui o Edilson Nery. Estão esses telefones de contato. se você ouviu, por favor, ajude essa família que está em... Deve ser desesperador. Ah, se tem uma pessoa desaparecida da família, é terrível. É assim, tem coisas que eu... Dizem que Deus dá o fado que você pode carregar. Esse eu já aviso que eu não tenho. Não consigo. Deve ser... Você não dorme. Porque é uma incerteza total. Você não sabe se a pessoa está comendo, está viva. Exato. Se está sofrendo. Se está apanhando. Que condições se está apanhando. Se está em algum local, de repente teve aí um mau súbito, caiu, ninguém sabe, está sem documento. Ficar nessa expectativa, nessa incerteza, é pior do que você receber uma notícia realmente triste. Porque aí, sabe, recebeu, você vai ter que lidar agora. Ficar sempre no morno, no quase. É, no quase. Tendo esperança de encontrar, sabendo que não vai, mas a última esperança é que morre. Quem sabe ele conseguiu. Deve ser angustiante. Então, se puder, ajudar o Odilson. e vamos parabenizar o Jefferson, que eu fiz a entrevista com ele, está fazendo aniversário hoje. A entrevista dele está incrível aí no canal, assistam. É um menino que está mostrando uma força absurda de vontade de viver. De superação. e que os pais consigam... Foi uma entrevista que me emocionou bastante, bastante, sempre essa é a história. Eu desejo ao Jefferson muitos anos felizes. É um menino muito feliz. E ele serve, inclusive, para a gente se valorizar também. Exato. E passou por uma experiência. Porque esse é um problema que a gente tem que resolver. Ele está resolvendo todos os dias e está saindo melhor. Quantas pessoas ficam, às vezes, ali, furou a minha meia, a minha meia furou, a minha meia furou, furou a minha meia, tira essa meia, comprou, joga fora, costura. Mas para de falar que a meia furou. Exato. Porque isso é uma bobagem? É bobagem. Isso não é. Exatamente. E é, ah, mas é dor de quem da meia furada? Não é, a gente tem que ter... Dor pela meia furada. A gente tem que ter... Não, porque a gente fala assim, qual é a dor do dente ou a dor de câncer? A dor de quem sente? Não é verdade. A dor de dente, você vai lá e cura. A dor do câncer, às vezes, você não consegue. É. Então, não dá para a gente comparar. Não dá para comparar. Não podemos fazer isso. A gente tem que, inclusive, com a vida do outro, aprender que a nossa pode estar melhor. E a gente tem que sim. Eu detesto a positividade tóxica, como disse a Carolina Ferraz, a dor de que ela disse assim, ai, que saco, eu entrei no meu Instagram, tinha lá, o que você já fez hoje para fazer o seu dia feliz? Não é isso. Estou falando de valorizar que você tenha a possibilidade de melhorar a sua vida. Mais fácil do que muitas pessoas. E o Jefferson merece o nosso parabéns, porque ele nos ensina tudo, todo dia. E ele é um menino muito feliz. Entrevistei lá, percebi e fiquei muito feliz por ele. Espero que ele tenha justiça, que ainda não foi feita. Claro. Pelo Augusto. Exato. Rosângela, passado tudo isso, vamos nós à live, que é o que mais nos interessa também. Essa pauta foi difícil de a gente fechar e foi muito interessante no final essa ideia. As mulheres que envenenam. Que caso, que mania, por que está... As mulheres sempre envenenaram ou a gente está descobrindo que as mulheres envenenam hoje? Sim. Quem veio primeiro? o veneno ou a notícia? Não, o veneno sempre esteve presente na história da humanidade. Sim. Homens e mulheres envenenavam, acho que foi uma das coisas, porque é algo muito subrepetício. Você faz no escondido, você faz ali por baixo do pano, sem ninguém, e você tem que ter um conhecimento específico daquilo. e não só o veneno, porque a diferença entre remédio e veneno, Beto, é a dosagem, é a via de introdução, então, qualquer medicamento pode virar veneno, mas sempre esteve presente. E muito ligado à figura masculina, não que os homens não fizessem. E existe até, se a gente vai puxar pela história, a gente vê que aqueles monarcas, os reis, os imperadores tinham aquela história, não, chamavam um servo, experimenta a comida antes, porque aqui é perigoso, que era aquela coisa muito nos corredores dos castelos, era tudo muito tramado, um tramando a morte do outro, interesses, e não se respeitava nada, não tinha ali laços de família, nem nada. Quando o interesse era maior, passava-se por cima de pai, de mãe, de irmão, e aqueles arranjos que eles faziam isso lá, desde o século 12, 13, 14, 15, 17, a coisa começou a mudar um pouquinho no século 18, 19, mas as mulheres sempre estiveram ligadas a isso, porque para a mulher é mais fácil, é difícil você pegar uma adaga, uma espada e partir para cima de alguém, especialmente nessa época mais antiga, que a gente não tinha ainda arma de fogo, arma de fogo foi um grande diferencial, porque quando ela foi inventada, criada, era justamente para você utilizar de longe, você não se aproximar, mas quando você tem espada, daga, faca, canivete, qualquer coisa, você tem que chegar próximo, e para a mulher a probabilidade, principalmente se era contra um homem, ele revidar, tirar o instrumento da sua mão e partir para cima é muito grande, e o veneno cabe muito bem nisso, porque você pode inclusive ir fazendo aos poucos, você nem chama muita atenção, a pessoa começa a adoecer, poxa, dor de estômago todo dia, e interna, e vai, quer dizer, isso desde antes, aí chamam aqueles médicos e o pessoal, nossa, não dá, você imagina isso no século XVII, XVIII, que nós não tínhamos a tecnologia, hoje a gente consegue detectar, mas nessas épocas não tinha nem como, e as mulheres foram descobrindo venenos que davam uma reação muito parecida com doenças normais, tipo gripe, por exemplo, que a gente vai até falar daquela matadora profissional, não, ela era uma... Maridos? Isso, ela matadora propriamente não, apesar que ela respondeu por isso, mas ela era uma envenenadora profissional, ela criou a carreira. É uma que tem até um caso narrado aí, bom, é o primeiro, é Mary. Ela até desenvolveu uma água específica. Ah, não, essa é a outra, essa daí que você está falando, ela ajudava as outras a matarem. A gente que era aquela que matava o marido para ficar com seguro, que ela foi mudando de marido e envenenando e matando. A gente vai chegar nela também. Nós vamos chegar nela. Interessante, porque essa água, essa poção que ela criou, ela dava reações como de gripe, Beto. Então, a pessoa estava muito ruim, e aquele problema, e aí não matava na hora, é a Giulia Tofana. E ela, a pessoa ia passando mal, no final, acabava morrendo, porque ela já orientava, olha, você tem que dar a primeira dose. Era uma coisa bem certinha, não era assim, não, dar o veneno, ele já cai duro, não era assim. Então, a pessoa ia ficando mal, 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 as pessoas se acostumavam com aquela doença dele, poxa vida, está ficando mal, ela morreu de gripe, porque não tinha como chegar na causa. tudo de uma vez, já morrer por dia, que era mais inteligente e deixando ele doente, e mais prazeroso também. Prazeroso também. Gente, para envenenadores, o interessante não é você chegar e dar uma carga para a pessoa morrer, não. Quando a gente observa esses casos agora reais, principalmente nos Estados Unidos, tem muito disso, que o indivíduo vai lá, envenenando, põe na Coca-Cola, põe no alimento, é justamente a pessoa apresentar um quadro e vai até o hospital e volta e não está bem, para dar um ar de uma morte natural. Porque se você dá uma carga grande, uma dose daquela boa para matar o indivíduo, você chama muita atenção. O que foi que aconteceu com aquela mulher agora, que estava no suco, não é? Exato. Como usar o carbamato, que eu já comentei aqui, é o tal do chumbinho, vulgarmente, ele é proibido, a fabricação dele é proibida, eu não sei como ainda continua. Ele não presta para nada, gente, não é raticida, ele é um agrotóxico. Porque para matar rato, nem para matar rato ele é eficiente, mas mata animaizinhos, cachorro, gato, essas pessoas, gente, utilizam. E ainda continua. Nós estamos vendo casos, esses casos que a gente levantou aqui, aconteceu de fevereiro para cá. Essa daí é de chumbinho também, do que está no suco aí? É chumbinho? Sim, chumbinho. garba-mato, todas. Chumbinho não deixa, desculpa, gosto ou aspecto, por exemplo, tem aquela que envenenou os filhos do marido, que era feijão azul, porque ficava azul. Exato. Ele não te deixa, não tem nada assim que ele mostre que tem o veneno para a gente se ligar também. Não, gente, deixa, a não ser que a pessoa seja extremamente caprichosa e vá moer tudo aquilo, transformar, mas ele deixa. No caso da Leila Lopes, era visível na pizza, aquela atriz que nós já comentamos, era visível os grãos. Mas aí era um suicídio, Sim, suicídio, mas era visível. E tantos outros casos. É visível, mas as pessoas não se ligam. No suco, eu acho assim que a coisa aparece bem mais. Não dá para entender como essas pessoas, nós temos dois casos aqui de pessoas que beberam suco. Uma que mandou entregar, contratou uma mototáxi para entregar o tal do suco no trabalho e a outra que deu o suco em casa. E o indivíduo não percebeu. Ou elas moeram muito bem aquilo, porque no meio de uma alimentação, de uma sopa, de um feijão, não, você pode, não, pode passar, está percebido, porque está no meio do tempero. Mas ele não tem o morder, ele tem uma... Tem o sabor, mas é interessante, Beto. Eu digo assim, até uma forma, é meio pedrinha, isso eu nunca vi, nunca fui apresentado. Ele é particulado, então ele é tipo uma pedrinha. Sabe grão de sal? Sei. Daqueles que a gente... É aquilo lá. É mais ou menos aquilo, menor, mas ele é um grãozinho que a gente chama de particulado dentro da perícia. Escuro. Escuro, escuro. E é interessante, mas eu vou te contar, eu trabalhei uma época, logo que eu entrei na carreira, no IML, Beto, no setor lá de toxicologia entorpecente. E a gente pegava uns casos absurdos, por exemplo, chegava bolo lá, porque a gente tanto fazia o exame no corpo, como fazia também no material que chegava. Mas assim, bolo, que de longe, quando o indivíduo estava trazendo para o laboratório, a gente já sentia o cheiro de inseticida. E a vítima comeu aquilo. Quer dizer, não dá para entender um odor tão forte de inseticida como que a pessoa come aquilo. Falando em bolo, a gente vai ter o bolo aí. Não tem inseticida. A Jéssica Popoff mandou um bolo de parabéns aqui de quem tiver que vai comer. Nada disso aparenta ter chumbinho não, não é, Rosângela? Olhando de frente. Não, olhando não. Já sei. Vamos ver quando a gente partiu esse bolo. A Maria Clara aqui, que ela veio com a mãe, ela vai ser a primeira a comer. É, isso a gente já vai. Quanto tempo para dar alguma reação? Olha, não é demorado, Beto. Uns cinco minutos? Dependendo de quanto. Então você come, a gente fica te olhando, a gente vai ficar te olhando, você come, a gente fica te olhando. Você está bem, a gente come. Se você começasse a se contorcer, espumar a boca, tal, Então tem cheiro também, esse negócio. É, o chumbinho nem tanto o odor, mas se você morder aquilo, você sente um sabor diferente. Esse caso que você comentou da madrasta, o menino percebeu. Você vê, a menina, a moça, lembra do caso que é a madrasta? A moça comeu, não percebeu. O garoto percebeu, inclusive ele viu, ele falou, mas o que é isso aqui no feijão? Então, aí a gente tem que contar também com a percepção da vítima, Beto, que é interessantíssima. Mas a pessoa, quando ela está junto, essas pessoas são muito safadas e danadas. Exato. Elas te manipulam sem você perceber. Claro. Fala, imagina, frescura, frescura, vai, come, você está muito magra, vai, você está inventando história para não comer, come, não vai fazendo isso. E você vai, quando você olha, já foi. E essas pessoas que nós levantamos aqui, que tem mais, que não dá para fazer assim. Se a gente for levantar todas, aqui nós conseguimos, nós vamos falar de três pessoas. Vai representar. Que vai representar todas as outras. Mas assim, tudo indica que elas foram colocando aos poucos. Porque a família começa, poxa, mas ele já estava mesmo. Toda vez vai lá, tinha problema gastrointestinal, vai para o hospital, ficou internado, voltou. E é sempre aquela pessoa muito prestimosa, muito próxima. Não, olha, eu trouxe aqui no hospital. Vou te fazer um feijãozinho para você ficar melhor. Você gosta de feijoada, vou fazer, e vai colocando. E ela fica observando. É uma coisa prazerosa também. Porque, especialmente o caso do carbamato, gente, isso é terrível. A vítima se contorce. É uma dor terrível. Ela tem, ela tem hemorragia interna. É algo que a pessoa sofre. E nós comentamos faz pouco tempo. Não. Da mulher que deu para o marido. Que deu para o marido, gravou e para os filhos. Você viu a situação que ele estava. Então, tem um lado sádico da pessoa que faz isso. Então, o indivíduo envenenador, é claro que ele é sádico, porque é um meio cruel. Não tem veneno que você toma e fica assim, ah, tudo bem. E cai. Dormiu e acordou. Não, dormiu. Tem sofrimento. Tem sofrimento. E faz parte, né, do pacote dessa pessoa observar o sofrimento da outra. E tem que dar todo dia, não estou dando aqui uma nossa solução não, é uma curiosidade minha. Vamos supor, ela sacou que pode ser, se ela der uma paradinha uma semana e voltar, ela volta como estava no começo ou o corpo já diluiu e tem que começar do zero? É, ela vai testando. Então, ela dá uma quantidade. Se eu não quero que a vítima já morra de pronto, o que eu faço? Eu fico fazendo teste. Em geral, essas pessoas fazem isso. E olha, não são pessoas especialistas não, viu gente? É dona de casa, a outra era uma pastora, que nós vamos falar aqui da Sueli, pastora. não é especialista em veneno. Agora, o que ajuda atualmente? Informação na palma da mão. Entra no celular, põe lá, chumbinho, você vai ver tudo ali. E a pessoa fica testando. Enquanto isso, ela ganha, porque ela já ganhou a confiança da vítima. Por isso que esposas, nós estamos falando aqui das mulheres, elas conseguem fazer isso, porque o marido tem total confiança, você tem que confiar no outro. Então, ela ganha a confiança e fica testando. Vamos ver. Ele vai para o hospital, será que vão ver que é? Não, não detectou, porque a mulher, inclusive, está lá. Tem casos nos Estados Unidos que a mulher ia ao hospital e levava a comida envenenada. A pessoa estava lá, estava bem, melhorou. Nossa, então, isso aqui é esse suco, essa coisa especial que eu trouxe para você. Vocês podem, inclusive, o hospital também não sacou, porque não imagina que uma pessoa tão dedicada, tão dedicada, vá fazer isso. Ela tem a capacidade de ir ao hospital e dar veneno para o marido, dentro do hospital e dar aberto e faz isso. A gente vai hoje, o sorteio é duplo, tem este livro aqui do O.J. Simples, que é lindo. Esses livros da Dark Sides são incríveis. E é sem mexer, é que eu acho incrível mesmo, por isso que eu trago. E o outro que é uma caneca, aqui dentro é uma caneca laranja do Crime S.A. vamos sortear dois sorteios para duas pessoas e para quem mandaram o superchat aqui. A Tofano, não é? Tofane? Isso, a Giulia. A Giulia. Ela criava venenos para as esposas matarem seus maridos. Quantos maridos? A previsão estimativa é que 600 foram mortos. É a maior serial killer do mundo. Ah, sim. Está a história, né? Essa quantidade. Matar 600, só um psicopata lá, Hitler, que matou muito mais. E a quantidade de mulheres também que procuravam, porque a coisa era escondida, não estava assim, oh, faço vergonha, você quer se vergonha. Não é que ela ia lá e matava o seu marido. Você ia até lá, porque alguma amiga já te contou. Isso, a boca a boca. Eu já vou entrar aqui numa pergunta, que depois a gente vai entrar nos pontos, mas é assim, que aquilo que você está falando. O homem, quando o homem, o que você acha que acontece? Quando o homem mata a mulher, a mulher é o homem. O que é o motivador para o homem fazer o feminicídio e para a mulher, geralmente, envenenar? Muito tempo, tem sido muito... A mulher, quando vai matar o marido, alguma coisa, ela não vai na faca, ela vai de outro jeito. Por que que... O que leva um homem a querer matar uma mulher? O que leva essas mulheres a quererem matar o marido? Na sua opinião. A gente tem aqui, já discutimos várias vezes com relação aos homens, que é essa violência doméstica que ocorre e os homens são levados o quê? Por esse sentimento todo de machismo, de misoginia, ele é o dono da mulher, aquela história toda. Exatamente. É isso. A mulher, a gente pode pensar assim, não, a mulher faz isso porque ela está sofrendo. É a primeira coisa. Não, ela fez isso porque ela devia ter uma vida muito ruim com o marido, porque ele era abusivo, porque ele era violento. Não necessariamente, Beto. Se você levantar uma estatística, por exemplo, do que acontece com a mulher que é vítima de violência doméstica, são três possibilidades. Ou ela consegue se desvencilhar, foge, some, ela comete o suicídio ou ela é morta. Ela não mata, não tem a UPA. De violência doméstica. De violência doméstica. Que é a coisa mais próxima da mulher que ela está sofrendo. E dentro de um contexto que fica complicado você atuar. Porque por mais que você comente o assunto que a polícia, não tem condição de alguém entrar dentro da casa e fazer licença. Eu vou fazer uma verificação aqui. Se você está sofrendo violência doméstica, não dá. Então, ou ela foge? São três possibilidades nessa mulher que a gente vê. Ela acaba fugindo, ela sai dessa situação e ela comete o suicídio ou ela é morta. São as três possibilidades. Agora, ela vir a matar o marido abusivo, acontece isso sim, mas é muito pouco. Ela não consegue nem fazer isso. Voltar para, se voltar contra o marido, agora eu vou eliminar por tudo que eu estou sofrendo. Não quer dizer, gente, eu não estou generalizando. Mas em termos estatísticos. A síndrome da mulher espancada nessa hora. É. O que acontece? Ou ela, em dado momento, alguém ajuda ou ela consegue ter forças para sair disso. Acabou, foge. Ou ela mata. A síndrome da mulher espancada também, ela geralmente é para matar o marido, não é? O abusador. Não é. Como a Lorena Bob. Não é. Ela acaba... Então, mas nós temos o quê? Casos pontuais. Infelizmente, a mulher que sofre esse tipo de violência, nós temos aí um aspecto positivo porque ela sai. Ela comete suicídio. a estatística é maior de mulheres que cometem o suicídio em função da violência que ela sofre dentro de casa do que a estatística em que ela vem a matar o marido em função disso. Então, você está me dizendo que as que matam o marido é por quê? Por dinheiro? Por dinheiro? Por qualquer outro interesse. Não que não ocorram esses casos de pessoas que realmente vivem essa situação e chega um ponto que ela vai reagir e ela acaba matando esse marido abusador. Porque eu tinha comigo que eu acho que o feminicida cada vez mais eu percebo que ele quer ter o prazer de ser... Você não é minha, não vai ser de ninguém. Eu vou ser o último homem que você viu na vida, a última coisa para a qual você olhou. Você vai morrer com a lembrança do meu rosto. com a minha lembrança. Eu vou ser a sua última lembrança. Eu sinto muito o feminicida muito dentro desse... Como você ousa pensar que você pode ter uma vida semelhante. Você é louca? Então, qual é a base disso? O machismo e a misoginia. Sexismo e a misoginia. Poder. E, às vezes, imitação do que viu em casa mesmo. Viu o pai? Sua mãe e sua irmã vão lá fazer o almoço e a gente vai nós dois aqui jogar futebol. Quem manda a gente elas ficam ali. tem uma questão de espelhamento da própria vida. Mas eu sinto muito que o feminicida ele tem esse da posse, do ódio. É muito assim... Você é minha. A mulher, quando ela envenena, eu percebo que ela quer se livrar. Ela quer tirar. É um problema. Esse marido é um problema. Então, e não necessariamente ele é um abusador. É um abusador. Pode até ser. Mas é assim... Mas não necessariamente. Por exemplo, tem essa que tem até no canal, é Cotton, esqueci se é Mary Ann ou Anna, sei lá, tem até um print, que tem um narrado no canal. Foi o primeiro narrado. Ela usava o veneno para... Essa daqui, olha, é Mary Ann Cotton. Ela está aqui no canal, tem esse... 21 maridos e filhos, sim. Esse daí. Com essa carinha dela. Ela matou marido e filhos porque o que ela queria era o segundo de vida. Exato. E envenenado. Claro. porque aparecia sempre uma doença gastrointestinal. E ela ainda cuidava e fazia sopinha. Ai, que desgraçada. Ela pegou... Tem um dos maridos que ela quer, o marido, o marido tinha perdido a mulher. Aí tinha a irmã do marido que estava virando a cuidadora dos filhos, da casa, estava virando a esposa sem o sexo. E ela sacou que se tirasse a irmã desse cara, ela casava com ele. Ela começou a deixar a mulher doente e o marido ficava tão lisonjeado de ter uma amiga tão prestativa ao lado da sua irmã dando sopinha. E ela não quer. Ela toma mais uma colherada. Mais uma colherada. Exatamente. Toma uma colherada. Então você tem... Estou errado? Então não, estou certo. Está certo. A mulher, quando mata, sempre que ela quer se livrar. Ela quer se livrar e tem uma conotação de prazer naquilo. Nós temos mulheres psicopatas. Olha essa mulher ali que a gente fez de Léus que matou até os filhos envenenados e ainda gravou. Exato. Olha, gente, aqui nós levantamos três casos. Nenhum deles tem histórico do marido abusivo. Pelo contrário. Nenhum deles. Eram maridos até meio bobões. Bobões. É. E as três, inclusive um deles, chegou para o vizinho e falou, olha, ele apanhava da mulher, que é a Sueli, que é a pastora. Você não vai esperar isso. Ela o agrediu na cabeça, ele foi até os vizinhos e comentou. Falou, olha, eu estou te mostrando aqui as vezes. Ela bateu no pastora. E falou, ainda deu uns murros na cara dele. Não é fácil dar murro, tá, gente? Porque você se machuca também. É essa que está na foto da chamada. É, não, ela vai estar, elas vão botar ali. Ele foi, na noite, gente, em que ele foi envenenado, na noite, ele vai no vizinho, por isso que os vizinhos ficaram espertos. Porque ele foi lá e falou, olha o que ela fez comigo. Ele estava todo machucado no rosto, ele tinha ferimento na cabeça, e falou, se acontecer alguma coisa comigo, foi ela. Ela vai me matar. Mas ele não saiu de lá. Ela retornou, ela saiu tipo 19 horas, depois que o agrediu 19. Talvez, não sei o que ela foi fazer. Aí ela voltou, por volta das 21 horas, fechou tudo. O vizinho percebeu que ela apagou, inclusive, a luz de fora, que era algo que o marido fazia questão de deixar para uma questão de segurança. Eles perceberam que ela apagou. E, sete horas da manhã, ela falou, nossa, eu cheguei agora, encontrei meu marido morto aqui. Quer dizer, o vizinho já tinha sacado que ela tinha voltado para o volto das 21 horas. Por quê? Porque a vítima foi. O vizinho falou, olha, se aconteceu alguma coisa comigo, foi ela. Então, mas ela envenenou tudo de uma vez, ela nem foi aos poucos. Não, foi aos poucos. Ele já tinha também um histórico de estar passando mal, que não sabia ao certo. Foi internado. Chegou a ser internado. Passou um período internado. Os médicos não descobriram o que era. Voltou, mas ele percebeu, essa mulher vai me matar. E, mesmo assim, ele comeu o veneno final. Mesmo assim. Porque ele morre de envenenamento. Ele morre do envenenamento. E ele sofreu. Os peritos, inclusive, comentam isso, porque ele estava totalmente contorcido. Vomitou. Aquela situação toda. Então, ela viu ainda o que estava acontecendo. Ela viu ainda porque foi dentro da casa. É claro. Ela falou, agora, finalmente, você vai dessa para melhor. Agora eu vou te dar, agora eu te dei a dose para você partir. Essa pastora me lembra uma outra pastora, a Flogilisa, que tentou envenenar. Tentou envenenar. Por quê? Porque se tem ainda em mente, Beto, que é um método que você pode enganar a polícia, você pode enganar, ainda você passa por vítima. Só que aqui está mais difícil, gente, de enganar a polícia. Nós temos hoje recursos, a toxicologia, o estudo da toxicologia deu um avanço incrível. Nós temos equipamentos para detectar tudo isso. Como que vocês descobrem, assim, uma cena de crime que já te chamaria a atenção, você fala, lá, a Pedra da Macumba que você fez, que elementos que a pessoa traz já no local que você olha e fala, aqui tem veneno. Sim. Não sei se alto ou dado, mas aqui tem veneno. aqui já tem. O que você tem que observar? A situação e posição do corpo da vítima. Ninguém morre tranquilamente envenenado. Não morre. Exceptuando alguns casos em que eu peguei de suicídio de médicos que eles mesmos colocaram a medicação, então ele estava, mas aí você observava porque estava, inclusive, inserido ainda na artéria, eles pegavam a veia e a artéria e faziam todo, colocavam a medicação, aí você vê, obviamente, que aquilo é um suicídio porque, inclusive, todo o material estava lá. Então, a primeira coisa é você observar, especialmente, coloração das hipóstases, pode me dizer, o tipo de veneno. Hipóstase, gente, ela é formada pela deposição do sangue nas partes mais baixas do corpo. Então, logo após a morte, o sangue, ele vai, por capilaridade, ele vai se depositando nas partes mais baixas do corpo. Então, se o indivíduo morreu, ele estava em decúbito ventral, que é de barriga para baixo, você vai encontrar a hipóstase onde? Toda a região anterior do corpo, porque esse sangue vai descer. A coloração da hipóstase já me indica se ela está muito rubra, se ela está muito escura, ali pode ter alguma coisa. E o local em si, gente, uma pessoa que está passando, por exemplo, uma situação dessa de envenenamento, ele pode derrubar as coisas, quebrar móveis, tentando sair daquela situação. Então, também a situação dos móveis, do que está ao redor do corpo, vômito, fezes, urina, porque a dor também, o mal-estar, leva a isso, o indivíduo defecar, urinar. E um dos casos, isso foi constatado dentro do veículo. Exatamente. Claro que, nós sabemos que com a morte, há um relaxamento total do corpo. Então, não é difícil você encontrar fezes e urina normal. Não é algo assim, você fala, nossa, isso aqui é veneno. Mas, junto com todos esses outros elementos. Mas tudo junto com a boca? Tem aquela coisa de espuma? Claro, porque se você tem qualquer dano no pulmão, que pode ali, em função do veneno, ter rompido, qualquer coisa, você vai observar essa espuma na boca, e a própria saliva, porque a pessoa nem consegue mais engolir. O que é essa espuma na boca? É a saliva, junto com o ar, etc. Fica aquelas espumas, Isso, afogado, a gente costuma observar isso. E aí, toda e qualquer outra coisa que esteja, frasco, com uma substância estranha, copo, próximo da vítima, com alguma substância dentro, tudo isso tem que ser coletado. coletado. Que foi o caso que chamou a atenção da Sueli. Porque, olha só, deixa eu só passar aqui os dados, depois falam assim, vocês não passam os dados? Vamos passar direitinho o caso da Sueli. A Sueli é a pastora. Eu fiz a lição, é, a pastora. Isso aconteceu, gente, Bela Vista de Goiás. Sueli Alves, do Santos Oliveira, de 42 anos, ela acabou matando o marido, o José Maria, dentro de casa. E o que chamou a atenção? Como ela disse que chegou às sete da manhã, isso já é suspeito, porque o vizinho falou, mas, espera aí, eu vi ela chegando às nove. Porque eles já estavam, meio assim, em função do vizinho que veio lá e falou, olha que condição que eu estou, todo arrebentado. Gente, e para esse homem estar assim, ele não reagiu. Porque, se ele vira um murro na cara dessa mulher, ia parar, não é? Olha só. O que é uma mulher dominadora e, com certeza, da dominação, não é, Rosane? Com certeza, da dominação, porque o indivíduo fica coado. O tanto que ele apanhou, e ela ainda bate na cabeça, está com o rosto todo machucado, quer dizer, ele está passivo recebendo aquilo. Ele não foi nem capaz de chegar a dar um empurrão nessa mulher. E ele vai e fala, ela vai acabar me matando, mas ele volta. Então, aí você já vê o tipo de ligação, de relação que tem esses dois. Uma coisa meio sadomasoquista, de ele se submeter a essa mulher. Quando a perícia chegou, porque daí ela foi, eu encontrei ele assim, desse jeito. O perito chegou lá, viu a posição, a situação do corpo, ele observou que tinha um frasco, e ela o tempo todo, porque ela esqueceu, ela estava tão segura, mas ela esqueceu de esconder o frasco. E ela muito preocupada com o frasco, é interessante isso. E a perícia foi lá e fotografou e pegou o frasco. É tu falho isso, ou burrice mesmo? É, ela estava tão segura. É autoconfiança. É aquilo que você fala, essas pessoas têm um grande problema, elas acham que elas dominam tudo. Tudo, claro. Narcisista, uma mulher dessa é narcisista. Evidentemente. Então, ela deixou o frasco ali, deu uma bobeada. E o que ela fez? Ela quis simular um suicídio. E o que ela errou, ou acertou, não sei. Então, ela quis simular um suicídio, quando os policiais começaram a perguntar, ela falou, mas sabe o que é? Ele se matou, mas ele deixou de um jeito para me incriminar. Isso foi maravilhoso. Eu vou morrer, mas eu vou te matar. Eu me mato para te ferrar. Olha só. Isso é super narcisista também. Eu me mato para você se ferrar. É. Gente. Tem vergonha. É incrível como a pessoa subestima a polícia. Eu acho ótimo isso. Você está lá, você já está vendo que tem uma coisa e aí a pessoa... Aí a pessoa... Você fala, olha, dona, o negócio está meio... Está meio quadrado essa história que você está contando para mim. Não está legal. Ela fala, mas sabe o que é? Sabe o que é? Não. Ele se matou, mas ele deixou desse jeito para me incriminar. quer dizer... Aham, tá. A polícia... Legal. Vai lá. O perito foi lá, já olhou a pia, porque ela não foi cuidadosa. Tinha chumbinho na pia, tinha chumbinho na caixa de inspeção, que o pessoal chama de caixa de gordura. Gente, isso é perícia bem feita. Como é que é? Quer dizer que ele toma e ele teve tempo ainda de lavar, né? E tudo certinho para o chumbinho ainda correr na caixa de gordura. Quer dizer, ela está usando isso há muito tempo. para você encontrar esse material na caixa de inspeção, mas veja até onde a perícia vai. Entendeu? Porque tem perito que chega lá, olha assim, fala, tem um frasco, um copo aqui e tal. Cara, você tem que estar esperto. Você tem que ir lá e tirar mesmo o copinho do sifão para você olhar. Entendi. Olha que interessante. Até mancha de sangue. Às vezes a pessoa, às vezes não, comumente. Ah, lava a mão e fica lá? É, lava a mão, lava a pia, e ele falou assim, ok, não estou vendo nada. Aí você vai com o reagente. Aí você dá uma espirradinha ali, aparece mais ou menos, você fala, não, eu quero ver. No copinho, aquele sifão que ainda tem o copinho, aquele sifão que fica embaixo da pia? Você tira ali, opa, ali você encontra tudo, né? Esse também, que é aquele flexível, o flexível também você encontra. E, se necessário, você vai na caixa de inspeção. Beto, que foi o que aconteceu, mas espera um pouquinho. Essa quantidade que a gente está encontrando aqui, e outra, ele nem teve tempo, porque ele passou tão mal que ele não ia pensar em lavar copo, usar na pia. Quem que fez isso? E como que ela teria dado para ele comer? Porque, assim, uma água com chumbi deve ser um gosto horrível. Ah, mistura no suco. Ah, no suco, que nem a outra que a gente vai falar daqui a pouco. Exato. Agora, essa aqui, ela já fazia dentro de casa mesmo, ela já estava um tempo, né, fazendo isso. E aí, gente, interessante, ela tem um histórico, essa mulher. Olha, isso que é o mais curioso. Os filhos falaram que ela já tentou matar o ex-marido. Os filhos dela tentaram matar o pai deles, é isso? Não. Só para avisar, daqui a pouco a gente põe a Solange, tá? Aqui. Não. Como é que é? Peraí, ela volta, ela... Não, aí, os filhos... Desse cara também. É, foram entrevistados, não, ela teve filhos com outro homem, e esses filhos comentaram, porque eles foram atrás da família, de onde é essa mulher? Vamos saber, o que é a vida dela. Ela tem duas identidades, porque ela mudou o sobrenome, aí acharam, não, ela está com um documento falso, mas não, ela já foi casada, separou, depois ela foi de novo, mudou o sobrenome. Os filhos comentaram, olha, o juiz proibiu que nós tivéssemos um contato com ela, porque ela já tentou matar o meu pai. Entendeu? E essa mulher está solta. Tá. Livre, leve, solta, para matar outra pessoa. E essa é a história com o ex-marido. E é até interessante... E também foi por Chumbinho que ela tentou matar o outro? Eu acredito que sim, sim, sim. ela pode ter matado outros maridos. Eles descobriram... Gente, essa aqui, essa cidade, que é Bela Vista de Goiás, essa história do outro marido é em Brasília. E eu vi, inclusive, a entrevista da delegada ali de Goiás, que falou, olha, eu não posso investigar o caso de Brasília, mas foi importante eu levantar. Nós passamos a informação lá para o pessoal de Brasília, porque agora, efetivamente, nós encontramos Chumbinho. Ela já enterrou o marido? Ela? Essa mulher já enterrou outros maridos? Já. É uma viva negra, então? Um pelo menos. Sim, sim. No início, eles estavam falando em dois, mas agora descobriram que é um. Um outro marido, esse outro marido. Ela já pode ter, mas tem que fazer... Deu certo relativamente no primeiro, porque ela está solta. O que essa mulher está livre? Nesse caso, eu vou fazer duas perguntas uma antes, três. O veneno, o Chumbinho, por exemplo, ele ataca o que no corpo que vai te matando aos poucos? O que ele te destrói? O estômago? Ele te dá uma hemorragia interna, ele acaba atacando órgãos importantes, existe uma hemorragia. Então, é aquilo lá, você já machucou, você dá de novo, ele machuca mais um pouco. Ou você pode tomar uma dose mesmo que já... Na hora. Então, mas se eu quiser matar os poucos, então é porque isso... Você põe um pouquinho e observa. Ele vai te machucando interno. Vai te machucando. Até que se machucar tem. Se uma pessoa que está sendo envenenada vai ao hospital, o médico consegue detectar que ela está sendo envenenada por essa úlcera, sei lá, que é o que está sendo criado dentro dela? Difícil, né, Beto? Contanto que a gente vê que... Teve caso aqui do indivíduo, passa dez dias, uma outra história aqui, o indivíduo ficou dez dias internado, ele quase morreu, e não chegaram à conclusão nenhuma. O pastor Anderson, da Flor de Lis, ele descobre que está sendo envenenado. Não foi o hospital. Mas poderia. Se o médico olhar com o olhar mais... Exato. Ele pode achar. Ele pode achar. Ele pode coletar material, sangue, conteúdo estomacal, ele pode coletar o que ele quiser e mandar para um laboratório que esteja preparado para fazer um exame toxicológico. E nem todo laboratório de análises clínicas faz isso, Beto. Então é importante que você tenha acesso... Tem exame que eu possa fazer? Eu não, né? Porque eu não me preocupo por estar sendo envenenado, mas a pessoa está se preocupando. Tem alguns... Alguma coisa tonta que você faça ali no laboratório? Tem alguns venenos que você constata até no cabelo. Napoleão foi assim. Que é o arsênico. É o arsênico, porque ele vai se depositando nos fios. Então tem possibilidade. Você pode até chegar na conclusão de quanto tempo ele está sendo envenenado, pela quantidade que está depositada nos fios de cabelo. Mas nem todos os venenos são assim. O carbamato, não, né? E, Rosane, até pegando a flor de lis e dessa já tudo esse resto. Uma das coisas que o advogado da flor de lis me falou aqui é se vocês acham que ele estava sendo envenenado, façamos mais uma ação. Porque, em princípio, seria arsênico, porque a Simone, a filha da flor de lis, estava fazendo pesquisa por arsênico. Depois até o que ela diz é que ela estava procurando arsênico porque ela gostava muito da vizinha que tinha um cachorro que estava passando mal. Como matar o cachorro? Imagina, gente, vai para o veterinário, né? A desculpa é pior. É assim, pelo amor de Deus. Ah, não, faço até a eutanásia se precisar, mas eu deixo o veterinário fazer. Não brinque você de Deus, porque aí você está sendo arsádico. Nesse caso do pastor Anderson, se ele... Eu estou te dando arsênico hoje. Daí eu saquei que você descobriu, eu paro. Já vou até pensar em como te matar lá na frente. O arsênico para sempre estará no seu cabelo? Enquanto aquele fio estiver ali. Então, assim... Claro, vai crescendo. Então, assim, este fio vai estar com o arsênico não na raiz, mas também... Pode estar um pouco, sim. Só se eu estiver sendo até agora. Mas essa parte do cabelo que já absorveu o arsênico, ela vai ter até o fio cair. É, exatamente. Então, por exemplo, se o pastor Anderson parou de tomar o arsênico em março, morreu em, sei lá, em julho, aquele cabelo ele não cortou? Pode ter. Existe a possibilidade de levantar. Então, é uma possibilidade de mesmo fazer uma exumação nele para saber se ele era ou não envenenado naquela época. Então, para sempre e fique lá. O chumbinho também tem alguma coisa como arsênico para que marque? Porque comeram as vísceras, os bichinhos não acabam, né? E, claro que o arsênico, dependendo da dose, você também pode ter um resultado super, assim, rápido, né? Mas o chumbinho é algo muito violento, né? A reação é muito rápida. Se a pessoa exagera um pouquinho ali na dose, não dá para ela ficar muito tempo, sabe, brincando dessa história de ficar dando um pouquinho, se você põe uma pedrinha. E a pessoa também quer o resultado. Ela não quer ficar seis meses fazendo isso. Ela tem paciência, ela tem urgência com alguma coisa. É uma grana, como o caso aqui da Sueli, né? Parece que é o dinheiro, a casa. E você vai meninar uma pessoa, você já não tem mais um ano, né? É, você fica, meu, não pode demorar muito, né? Vamos fazer isso, mas aí já está me dando prejuízo, né? Porque é que tudo tem... Haja bolo de fubá com o alcoo. Então, haja bolo de fubá, suco e etc. Tem que virar uma cozinheirona inteira para fazer. É, e tem gente que não se preocupa, não. Já dá uma dose mesmo, mas a maioria fica experimentando, até para ver se a polícia descobre, se a polícia, se o médico descobre como é que é, como é que foi tratado, entendeu? Ela fica experimentando, e aí ela começa a se sentir dona da situação. Sim. Porque o cara vai para o hospital, volta, ninguém cogita veneno. Ainda mais que aquela esposa super amorosa vai lá, quer levar marmita no hospital, quer fazer comida. Não, ele tem que comer a comida que eu faço em casa. Comida de hospital é muito ruim. E tem isso. E lá, inclusive, fica envenenando o marido. Dentro do hospital, gente. E quem está sendo envenenado já está muito manipulado, né? Não é uma pessoa que do nada entrou na sua vida e começa a te envenenar. Claro, né? Porque se a pessoa tem alguma desconfiança, ela já fala, mas espera um pouquinho. Estava bem até ontem. Você entrou na minha vida, eu piorei. Exato. Ou essa comida que essa mulher faz à pessoa. Então, tem um perfil realmente da vítima e do agressor, né, Beto? É sempre uma duplinha. Tá. Porque aqueles que percebem, eles já saem da situação rápido. Fala, não, essa mulher está me envenenando. Solange está na linha? Estou me sentindo naquele programa. Ela está na linha. Vamos falar com a Solange para os 500 mil e já perguntar para ela aqui algumas coisas também das envenenadoras. Ela vai entrar daqui a pouco. Solange Beretta, minha amiga. Olá, olá. Está bonita de azul. Estou me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Eu e a Solange gravamos agora pela manhã. Foi complicado. Antes de mais nada, eu quero dar, assim, os parabéns para o nosso canal, porque eu digo que é nosso. Exatamente, que é nosso mesmo, é de todo mundo. E que tem a sua alma. Por isso que deu certo. Tem a sua alma, tem a sua cara, tem o seu jeito. E você acabou agregando as pessoas que têm essa comunicação, essa energia muito semelhante à sua. Por isso que as coisas fluem tão bem. E isso faz também com que aqueles que se inscrevem no canal, aqueles que visualizam, aqueles que se tornam membros, também estejam nessa mesma vibe. Por isso que eu acredito muito que vamos chegar, sim, a mais de um milhão. Estamos indo passo a passo. A forma da abordagem dos temas, a competência das pessoas. A doutora Rosângela é uma perita que, inclusive, eu trabalhei nos meus processos com laudos elaborados por ela. Mas eu sabia? Não, nunca tínhamos nos vistos. É, não. Mas os trabalhos elaborados pela doutora Rosângela chegaram às minhas mãos nos processos em que eu atuei. E só posso dizer que ela é de um profissionalismo, de um empenho inigualável. E o doutor Carlos, que também aborda as questões mais ligadas ao íntimo, à personalidade. Tu que falas, que tens os casos comentados. Eu sou falador. Os casos comentados, que são deliciosos, deliciosos de se ouvir. As dicas de filmes, de séries. Então, eu acho que tu soubesse incrementar esse canal. Obrigado. Ele demonstra, assim, uma afinidade muito grande com a equipe que te rodeia e também com aqueles que assistem. A ponto de ser convidado aí para quantos... Podcasts? Podcasts também. A doutora Rosângela também. Aliás, a Rosângela e eu estaremos amanhã. Amanhã temos a live aqui. Às duas e meia, sete horas, a gente vai estar lá no Inteligência, nós dois. Ah, eu adoro. Pode me... Mande o meu abraço para ele. Eu mando. Isso é incondicional dele. Adoro. Adoro o Vilela também. O que ele produz. Então, primeiro isso, né? E agradecer também por integrar, ainda que à distância, esse grupo tão maravilhoso. O Saulo, a Roberta, um beijão para eles e um carinho muito especial para o Aru, né? Porque ele é uma pessoa extremamente especial. E um agradecimento também para os anjos, né? O anjo. O Eduardo e o Rodrigo. O anjão e o anjinho, que eu chamo. Veja, né? Tu começasse lá no teu apartamento e ele conseguiu ter essa visão. É verdade. E saber que a coisa ia dar certo. Então, a eles também, um agradecimento meu. Obrigado. Eu que agradeço muito, Solange, o seu carinho sempre, sua torcida. Lá você, que foi exatamente nessa escalada, que o Carlos ia almoçar em casa, falei com a Rosângela na seguinte, falei com você na terça. Vai, foi uma coisa... Falei com vocês três muito na primeira semana e o anjo e o anjinho, que eu chamo o Eduardo, ele... O canal acho que tinha 300 pessoas, 400, quando ele entrou em contato com ele. Sim, eu lembro quando você até comentou. Foi incrível isso, foi incrível. Muito legal. Eu não brigo com Deus, eu falo. Eu não brigo com Deus. Às vezes a gente tem as nossas coisas. Solange, muito obrigado. Você é parte total, por isso que o canal está indo tão bem também, porque eu concordo com você, porque a gente se rodeia das energias certas e das pessoas certas. Estou cada vez mais ligado nisso. Eu quero te aproveitar e perguntar, uma mulher que envenena o marido, ela tem chance de, num plenário com uma promotora como você, sair inocente? O que acontece? Pode ser alegada a violenta emoção, uma mulher que envenena o marido ou não? É, dificilmente, né? Dificilmente. Porque o meio, o meio utilizado, né? Que é o veneno, ele requer uma premeditação. Ele requer uma execução um pouco mais elaborada. Normalmente, o crime que é cometido com paixão, com a raiva, com o momento na discussão, ele é, normalmente, um crime mais violento. O veneno é utilizado muito pelas mulheres, porque, justamente, aquilo que a doutora Rosângela estava falando e eu estava assistindo, porque a mulher não é dada à violência. Não porque ela não seja em determinados momentos. É porque ela é mais inteligente. Mas porque ela sabe até onde vão as suas forças físicas. Exato. Então, quando você tem uma mulher que ela dissimula, porque, na verdade, veja, nós já teríamos ali duas qualificadoras. Nós temos a qualificadora do veneno, que é o meio cruel. Ali nós estamos utilizando o meio, mas também há um modo de execução. Sempre, no caso do veneno, haverá, sempre, não digo, né, em raras exceções, não, mas sempre haverá a dissimulação. É o dar o bolo contendo o veneno. Ou seja, você, na verdade, está escondendo do outro. Você está disfarçando. Então, você está dissimulando algo, algo que existe e que você não quer que o outro perceba. Então, você aí já tem dois, duas qualificadoras. Claro que você pode aplicar o veneno de forma até violenta, né? Ou você pode utilizar o veneno, mas também nós cairí-los no recurso que impossibilita a defesa da vítima, como, por exemplo, injetar um veneno intramuscular enquanto a pessoa está dormindo, né? Então, você impede que o outro reaja. Já temos uma outra qualificadora. Mas, nesse caso específico, ou em outros que vocês acabaram citando aí, você tem a dissimulação. E, atrás disso, você tem a motivação, que, em regra, é uma motivação torpe ou uma motivação fútil. Vai depender do caso em concreto. Então, a gente sempre tem aquela imagem da mulher com o veneno no anel. Sim, no anel. Escaçadamente colocando. É o clássico. É. É o clássico. Então, não acredito que ela consiga comprovar aí uma violenta emoção. Claro que a defesa sempre vai tentar colocar que aquela violenta emoção veio sendo construída ao longo do tempo, até o momento em que a pessoa não aguentou mais e ela agiu. Mas, ela comprou o veneno, ela condicionou, ela escondeu. Ela podia ter ido embora. Né? Ela podia ter fugido, ela podia ter saído. Sim, sim. Não é o momento. A violenta emoção me exige que seja eu aqui, a porta ali. É a emoção do momento em si mesmo. Sim. E é logo após a injusta provocação da vítima. Então, normalmente, a violenta emoção é durante um embate, né? É durante aquele momento em que as pessoas perdem a razão e acabam praticando um crime após serem provocados, né? Você pegou algum caso de envenenamento? Não. Eu estava até aqui pensando, tentando... A cara dela de frustração. Ai, não. Eu queria tanto ter prendido uma envenenadora. Mas é verdade. Não, nunca. Agora, também é uma prova bem mais difícil, né? Se você não tem uma equipe de perícia cuidadosa, cautelosa, você é uma prova difícil de ser feita, né? Apesar de que os laudos necroscópicos, eles investigam também, né? É natural ter... É natural, Rosângela? Não necessariamente. Você já solicitaram uma coisa de veneno ou não? Aí é importante a comunicação entre o perito e o legista. Porque o legista, ele recebe o corpo nu. Se ele não tem uma dica do que aconteceu, né? Ele precisa dessa informação do perito de local. Porque é no local que você vai encontrar. A não ser que seja bem evidente, né? Ali a coloração das hipostas e tal. O médico experiente vai olhar e falar, bom... Mas é importante essa comunicação. Então, o perito deve mandar... Aqui em São Paulo, a gente costuma colocar um bilhetinho dentro do cobre-óbito. Aqui a gente tem um cobre-óbito, né? Que é uma embalagem... Cobre-óbito. Ah, o que cobre o corpo. É. É uma embalagem... É o fecha morto. É aquele preto. Isso, você coloca lá dentro e fecha. Mas ali você já coloca uma dica para o legista. Olha, esse caso aqui, eu encontrei substância, está parecendo chumbinho. Ou qualquer outra coisa que ele possa encontrar no local. É, normalmente os exames toxicológicos são para aqueles rotineiros, né? Os rotineiros, sim. Os álcool. Os drogas, né? É, exato. E também tem uma coisa, né? Muitos envenenados podem morrer aos olhos da família como causas naturais até dentro de um hospital. É, exato. E aí, às vezes, você chama um médico que dá lá o laudo. Você não quer... É, às vezes, enterra a pessoa, está enterrada e envenenada e você não descobriu. Não descobriu. Pode acontecer. Tem esse ponto também, né? Ótimo. Solange, minha querida. Muito obrigado. Estou... Saudade de você presencial mesmo. Exato. Nós estamos gravando bastante por Zoom. Sim. Pelo menos matamos a saudade torcendo para você vir logo para São Paulo. Quando você vier, eu prometo a gente fazer uma live, os três aqui. Uhum. Ótimo. Vai ser muito bom. Estamos aguardando, doutora. Vai ser muito bom. Um grande beijo a vocês. Muito obrigado. Obrigado, você nobrece o nosso canal. Ao pessoal da produção e a todos aqueles que estão hoje presentes aí assistindo essa live e parabéns, mais uma vez, para todos nós. Para nós. Muito obrigado, Solange. Te adoro e brigadão. Brigadão mesmo. Beijo. Interessante isso, né? Não pode ser violenta a emoção, uma vez que você teve que pensar... Você tem que preparar. Veneno não é algo, de repente, né? Até você pode, num momento ali, mas você já tem que ter em mão desse veneno, porque não dá para você fazer, né? Agora, aqui, qual é a história da Sueli? O que ela disse? Que eles estavam se separando em processo de separação. Ela não estava aceitando. Ela estava querendo metade da casa, do valor da casa e da moto. Então é o dinheiro. Não é que ela não está aceitando por amor. Exato. Então é a intenção dela. E outra, gente. Ele chegou a fotografar as lesões dele, no celular dele. Mas ela teve acesso e apagou. Apesar que dá para a gente levantar, mas tudo bem, ela apagou. Só que no celular dela, que a polícia pegou, claro, tem uma série de mensagens dela para ele, falando. Ah, você vai morrer, eu vou ficar com a tua casa e a tua moto. Esse tipo de coisa. Eduardo, essa é a gente que deixa vestígio. Claro. Ela mesmo produz prova. É a prova contra a Cime. Eu adoro fazer. Claro, porque ela acha que ninguém vai ver. Porque é todo mundo bobo, que vai acreditar na história. E piora um pouco essa situação dela querer simular também. Apagar determinadas coisas. Mas ali o perito encontrou num copo de bebida o chumbinho. Encontrou na pia. Encontrou em colher utensílios que estavam ali. Encontrou na caixa de gordura. Então aquilo é sinal que a coisa já foi lavada. E muito dificilmente ele teria possibilidade de fazer aquilo. Se matar e se preocupar, passando mal ainda, e ficar lavando louça. Então tudo isso contribuiu para que a polícia chegasse e falasse. Não, querida, essa história não dá. E ela está... Foi em São Paulo? Não, foi em Goiás. Goiás. Foi em Goiás. É uma cidade que é bela vista de Goiás. Agora eu estava lendo aqui, isso é uma correção. Ela não chegou a matar o marido de Brasília, mas ela tentou. E os filhos mesmo falaram, olha, tanto ela fez isso, que a justiça mesmo proibiu que ela tivesse contato com os filhos. Agora eu acho interessante se a mulher está solta, para poder fazer isso com outro homem. Já era meio... A gente já vê aí meio que uma história de querer. É impressionante. Tem umas coisas que falam assim. Você não pode prender uma pessoa por um crime futuro, porque ela não realizou ainda. Mas ela ali tem uma tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, de alguma maneira, é um crime também. Claro que é, sim. Mas é que ainda vai para a cadeia, essas coisas. Porque a pena é baixa. É aquela tristeza que a gente volta... Se uma pessoa já chega a esse ponto, Beto, para ultrapassar aquela linha tênue ali, é muito fácil. Mas isso é quase um serial killer? Não necessariamente. A gente precisa ver a motivação dela. Porque o serial killer tem prazer em matar. Prazer. O que está por trás é a busca do prazer. Seja pelo sexo e seja por aquilo que ele chama de diversão. É fazer a vítima sofrer e tal, até que ele mate. E aquilo é extremamente prazeroso para ele. E pode passar a ter prazer? Por exemplo, vamos supor, vou pegar até a Mary Cotton ali. Ela mata o primeiro marido porque ela quer o veneno. Porque ela quer o dinheiro. Ah, o dinheiro. A pensão, essas coisas. Ah, perde o dinheiro dela, já procura outro e mata porque quer o dinheiro. Daí ela mata os filhos porque conseguiu até... Ali já não vai misturando um pouco. Porque chega a matar um cara ali que ela mata até porque... Mas por que ela matou esse cara? Não sei. Porque ela deu vontade. Deu vontade. Aí já começa a ter um... Sim. Claro que tem prazer. De você estar minando a morte do outro. Então não é só a quantidade. Ela uniu ali o útil ao agradável. E por que ela matava a Mary? Porque ela tinha a única possibilidade de ela ter acesso a homens para que ela pudesse matar. Ela era casando com eles. Porque quando ela falou assim, ela pensou, falou, pô, eu caso. Porque qual a possibilidade de uma mulher naquela época, século XIX? É, século XIX. Final do século XIX. Século XIX. Então, qual é o melhor acesso às vítimas que ela quer? Casando com elas. Sim. Para ela, inclusive, manter e falar assim, nossa, olha aquela viúva, coitada. É, socialmente, ela ainda era mais incrível. Socialmente, ela era assim, nossa, claro. Essa mulher tem um azar. Até uma hora que ela começa a desconfiar, né? Pô, botar na mão dela o cara morre. Morre. Aí, filho... Não rola. No caso dessa moça, ela tentou o primeiro e não conseguiu, o segundo conseguiu. Agora, para, vai parar um pouco, vai para a cadeia. Vai para a cadeia, vamos ver até quando, né? E quando ela sair, ela pode continuar nesse mesmo padrão. E que máscara social, hein? Pastora, casada, fala de Deus, fala disso. E mulher, né? Funciona melhor ainda do que para os homens. Você olha para aquela mulher e fala, não consegue matar uma mosca. Não é? Você já pensa, não consegue matar uma mosca. Exatamente. No Brasil, se usa mais o chumbinho porque é mais fácil de achar? Só um minuto, Beto. Porque tem uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais, é o... Chumbinho. Chumbinho, né? É a facilidade. É a facilidade. Beto e... Daqui a pouco tem esse livro aqui, lindo. Quando você tosse, toma aguinha, tem água ainda, quer mais? Não, tem água. Eu acho que deve estar meio cheio. Não, não. Tem água, tem água. A gente vai sortear esse livro aqui e uma caneca. Serão dois sorteios. Crime S.A. Comissário S.A. Laranja. Muito linda. E o livro. Está aqui. É o acesso, viu, Beto? É o acesso mesmo. Não, é impressionante. Tanto para suicídio quanto para homicídio. Cara, em cidade inteira você sabe onde vende. Ah, claro. Aqui em São Paulo o pessoal consegue. Não deveria estar comercializando. E tem um outro detalhe, Beto. A sociedade brasileira não é característica de ser muito... As pessoas, de ter uma educação muito primorosa. Porque você vê que nos Estados Unidos os caras criam coisas impressionantes. Não dá para comparar, assim, em termos de preparo, de estudo das pessoas. Então, aqui a coisa não é muito elaborada. Diferente do que você vê em outros países, que a pessoa realmente tem acesso, ela sabe. Ela sai de um colegial sabendo tudo sobre venenos e medicamentos. Ah, eu não sei. São muito mais preparados para isso. Então, as coisas são mais elaboradas. Porque, para você elaborar bem, você tem que ter conhecimento. Agora, o chumbinho é algo que caiu no gosto popular. Todo mundo sabe o que é esse chumbinho. Eu lembro de ouvir falar disso, no final da década de 70, eu ouvia falar disso. Claro, sim. Ele ficou conhecido como veneno de rato. Eu já expliquei que de veneno de rato, nada. O que ele não mata é rato. Ele pode matar um. Não aninhada. Não aninhada, gente. Porque o indivíduo que estuda isso, ele sabe até o comportamento do rato. Até para fazer o veneno para essa praga que pode ser o rato, ele tem que entender o comportamento do rato. E ele não funciona, porque ele mata o rato. Aí, o outro chega lá e fala, opa, esse cara comeu aqui, não vou. Porque o interessante é ele comer e levar para o ninho. Sim. E aí, ele fala, ó, legal, lá tem um queijinho e tal, com um temperinho. Aí, os outros vão. E não acontece isso. Ele já morre. Ele morre sozinho, que é estripuxando, dá tempo. Tadinho. Então, mas é uma morte, é muito cruel, Beto. E a pessoa está ali visualizando. Ela ficou ali, à noite, com ele. Para as sete e meia da manhã, ela vira, nossa, cheguei, encontrei meu marido morto. É, um pouco para tomar conta e um pouco para... Ah, é claro. Você fica vendo uma pessoa ali se contorcer, gente. Imagina essas pessoas, porque elas não falam. Porque vira cena de novela, que você fala, ah, que cena exagerada. Mas imagina que vire. Que nem a mulher lá que ficou gravando o cara. Exato, gente. Não sei se tem áudio. É sádico. Imagina que ela não fala lá para ele. Ah, você está vendo. Olha o teu filhinho também. E no caso desse, daí o cara não falou. Dá até uma satisfação sexual, gente. Chega nesse ponto. A sua satisfação é tão grande. Porque se você é sádico, o sofrimento... Parece livro do Zola, gente. É uma coisa impressionante. Então, sexual. Eu não retiraria daqui a pessoa até ter um orgasmo nesse momento. De ver o sofrimento do outro. Vide o caso da menina lá do Rio de Janeiro. Da menina que foi morta pelo indivíduo lá. Qual? Agora me pergunto. Da Glória Pérez. Ah, não. A mulher que se mastuba. A Suzane vai para o motel. Exato. Eu fiz agora a primeira Suzane Verstofen ali, da Andréia Gomes, sei das quantas. Ela faz sexo oral no namorado com os corpos do lado. O corpo do pai e da mãe. Para você ver com essa sensação de poder. E com um irmãozinho de um ano e meio em algum lugar da casa. Não sei se não está ali perto. Exatamente. É uma coisa assim. Você vê como o sadismo e essa sensação de poder que você tem sobre a vida e a morte da outra pessoa te satisfaz, inclusive sexualmente. Ficção nenhuma. Nenhuma consegue, porque a ficção a gente chega e começa a falar que está um pouco exagerada. Está um pouco exagerada. Mas a vida... Ficção, meu amor, não tem limite. A realidade não tem limite. Aí, no segundo caso... Você quer terminar esse? Não. Aqui, nós já esgotamos. Já foi até onde ela tem. É porque a gente juntou dois em um. E agora essa mulher... A próxima é a Vanessa. A outra é a Vanessa. De Amazonas. E tem umas fotos dela com o namorado. Parece um casal ok, feliz. Claro. Não, nenhuma delas tem aparência. As pessoas acham que esse tipo de gente tem uma cara muito diferente. Ele está babando, tem o olho arregalado, anda com roupa preta, com a suástica na testa. Não é. É justamente aquela pessoa que você jamais poderia imaginar que ela faria isso. Então, nós temos uma pastora. Tem essa moça muito nova, que é a Vanessa do Santos Pereira. Há meses ela estava dando chumbinho para o marido. No suco. No suco. Em qualquer coisa. Olha o seu suco que você perde aqui. É. Essa daqui, o que ela faz? Aí ela quer realmente... Ela falou, bom, agora é a hora de eliminar. Ela prepara o suco e ela contrata uma... É até uma garota que trabalha no mototáxi. Lá numa cidade, gente, não é Manaus. É Tabatinga. No Amazonas. É. O que ela faz? Tem a câmera na rua. Tem a câmera na rua que vocês vão colocar aí, né, da moça ali. É. Não é aquela que dá o suco em casa, não. Da garagem. É aquela que aparece a moça chegando de moto e levando... Ah, então nem pôs, porque a gente não pôs. Acho que vocês não levantaram. Então é só para... É. O que ela fez? Ela já estava a meses... Outro suco, achei que era a mesa. Então são três casas. Olha que coisa interessante. Ah, a pastora, ela deve ter dado água, suco, mas ela colocava na comida, porque era uma coisa mais de dentro da casa. O que essa moça Vanessa fez lá de Manaus? Ela já estava a meses, esse rapaz. Já tinha sido internado, voltou, a família já estava falando, pô, um cara novo com esse tipo de coisa, ninguém descobria. Então já tinha aquele histórico dele estar doente. Até que ela falou, bom, agora vou eliminar. Ela fez o tal do suco, contratou, pediu um mototáxi, falou para ela, você entrega isso na empresa, porque ele estava trabalhando. Pois ela colocou uma quantidade ali suficiente, porque imediatamente ele tomou e compensou a passar mal. E ele já estava sendo envenenado. Já estava sendo envenenado, mas agora já deu. Então tudo bem, todo mundo está sabendo que ele, em qualquer hora, vai morrer, porque ele anda muito doente. Agora vai ser a hora. E ele passa mal e nem consegue ser levado ao hospital nenhum, porque chamaram. Lá ele já estava morto, ele passou extremamente mal no trabalho. E aí o que aconteceu? A polícia... É essa daí mesmo, gente. Vocês estão ligeiros, hein? Essa é a Vanessa aí, de bermuda verde. Gente, só você tem uma ideia, era tanta mulher envenenando que eu achei que essa foto fosse da outra. Não. E ali, gente, se vocês observarem do lado ali, ela está com essa bermuda ali, tem uma outra imagem. É a moça do mototáxi levando. Porque primeiro foram para cima dela. Claro. Quem que entregou esse suco para ele? Ah, veio aqui. Essa moça veio de moto e entregou. Chegaram na moça, ela falou, ó, eu fui contratada. Eu só fiz um Uber, gente. Eu só fiz um Uber. Exatamente. Você conhece? Não, nem sei quem é o indivíduo. Mas ela me contratou. Aí chegaram na mulher, né? Uau. E ela deu uma sumida, viu? Ah, não, desculpa. Levaram para o hospital. Ela chegou a ir para o hospital e falou, olha, façam de tudo para salvá-lo, tal. Porque, não sei, eles já andam doentes, tal. E, ó, sumiu. Até a polícia falou, olha, ela deu um pouco de trabalho, porque ela foi para a casa de parente, ela saiu de Tabatinga, foi para Manaus, foi para outro lugar, até que, finalmente, esse caso, acho que aconteceu. Em abril, ela foi presa. Aconteceu em fevereiro. Ela deu um baile mesmo na polícia. Este ano está com bastante veneno, né? Tem a mulher lá de Lielos, tem ela, tem essa outra. É, tem a outra que nós vamos comentar, que é a mais recente, né? Que é a de Betim, que é a de Minas. Que é essa moça agora. Então, nós temos lá de Goiás, do Amazonas e a outra de Minas. E aqui, claro, que chegaram, né, Beto? Aí, chegou na moça que entregou. Essa é a próxima, a gente vai falar que a moça... Olha, porque é outro suco, está vendo? Suco também. Então, essa de Manaus e a de... Gente, e o Jefferson também tacaram suco nele com o diazepam da vida. É, aí que foi. A Cláudia Rockler deu o suco lá também para o outro... Ou seja, não tome suco. É, melhor não. Não tome suco da mão de ninguém. Não tome suco. Tome aquele que você faz. Faz você. Faz você o seu suco. Homens e mulheres, olha que coisa. Um casal bonito, sorridente e tal. E qual era o interesse dessa Vanessa? Me parece que ela estava já num outro relacionamento. Ela estava com um namorado. E ela queria ficar com os bens, claro. Ela queria ficar com tudo. Ela era casada com ela. Ela era casada com esse rapaz, que ela acabou morrendo. Realmente, a mulher, quando envenena-se, é porque ela quer se livrar. Se livrar, já é claro. Ai, coisa chata, sai. E ficar, claro, bem na fita. Então, ficar com a casa. E nada como ser viúva, né? Você também tem mais atenção. Sim, coitadinho, o que aconteceu. Não significa que o próximo marido ela não faça o mesmo, hein? Claro, né? Muito provavelmente. Bastou ele não seguir ali o que ela quer. E a outra, gente, essa que agora chamou bastante atenção, que é mais recente, é da Carolina. Esse aconteceu em Betim, Minas Gerais. Deixa eu ver se é de outra cidade. Ah, Itabirito. Ele acabou morrendo numa cidade de Itabirito. O que aconteceu? Esse que tem um vídeo até dela dando suco para ele na garagem. Porque ela tinha um vídeo de segurança, aparece, ele está saindo. Para ir para a casa dos pais, visitá-los. Que eles moram em uma outra cidade aqui. A cena de ele no carro, a descrição é horrível. Horrível. Então, a Carolina Machado, de 28 anos, ela mata o Denis Carneiro Afonso Silva, de 38. É essa. Isso aí, gente, tem um vídeo na internet. Vocês podem até acessar, pelo menos está lá. Ela está dando, está vendo ele beber? Ele está bebendo, é o suquinho. Ele também já estava passando por esses problemas de saúde. Aí, ele sai para ir visitar os pais, numa outra cidade. Ele toma esse suco e não aguenta muito tempo. No meio do caminho, ele para na rodoviária de uma cidade, que é Itabirito. E de lá ele não sai. Ele liga para ela e fala, me ajuda. Chama um resgate, o SAMU, porque eu estou passando extremamente mal. O que ela fala para ele? A gente não sabe. Ela fala, está bom, amor. Ele não faz nada. O que ela faz? Ela sai dali, dá um tempinho. E ela resolve ir até essa cidade. Ela chega, ela já está morta, claro. Então, já chamou a atenção da polícia. Espera aí. Tem essa chamada, ele pedindo. Eu não sei se ele faz áudio, liga ou é mensagem, mas tem esse registro. Ela absolutamente não pensa em fazer nada disso. E ela resolve sair para encontrar com ele lá. E ele já está morto. E aí a descrição, que dá, inclusive, não sei se é algum policial que comenta, inclusive tem um vídeo dele comentando isso, como ele foi encontrado. Que aí ele defecou, urinou, estava todo contorcido. Ele estava cheio de espuma, todo contorcido. Dentro do carro, sofrimento dessa pessoa. Ele teve que parar. Você vê como o negócio é rápido, Beto. E a polícia percebe que foi ou foi o perito? Você sabe como é que foi? Porque aí foi confirmado já que a cena chamou a atenção de qualquer pessoa que trabalha com crime. Sim. Ela já tinha tentado outras vezes. Ele já estava ainda aquela história de vai para o hospital, volta, vai para o hospital, volta. Ela estava interessada, na verdade, ele tinha acho que 50 mil que ele recebeu de alguma coisa. Recebeu essa grana, ela estava interessada nisso e, evidentemente, não queria mais ficar com ele. E a polícia foi lá e, na residência, foi muito esperto. Eles foram rapidamente para casa e lá encontraram um frasco. também, porque ela já estava tão segura que ela falou, bom, ele está passando mal, já foi internado várias vezes agora. Agora, infelizmente, ele morreu de uma morte natural de uma doença que ele já tinha. Mas a polícia correu, foi rapidinho até a casa dela, encontrou frasco, encontrou documentos da vítima. Olha como ela tinha certeza que ele ia morrer, porque ela pegou, antes de ir lá até a cidade, Beto, ela pegou tudo dele, documentos todos e que ele levou na churrasqueira para queimar. A polícia encontrou. Até documento dele, mas para quê? Por quê? Então, por que ela vai queimar o documento do marido? Parece que é uma situação que ela está querendo destruir tudo que é do cara, porque iria até prejudicá-la na hora de conseguir. Vamos supor que ele tivesse realmente uma morte natural, até para conseguir toda a população. Cadê o documento do indivíduo? E ela queimou na churrasqueira, parcialmente. A polícia encontrou. Encontrou o frasco. Deixa eu ver se encontrou. Aí levantaram o celular, notebook dela, tudo, e aí encontraram pesquisa, conversa. Eu procurei para ver, tentei achar a gente lá também, da família, para me contar se eles tinham uma relação ruim ou se ela mantinha essa máscara do casal ok aos olhos de todos, se foi surpresa ela ter. Às vezes você tem aqueles casais que você percebe que vai dar problema, não desse tamanho, mas você sabe que vai dar problema. Mas pelas poucas fotos que tem neles, eles não parecem nada. Não parecem nada, ali em conflito, sendo uma relação abusiva. O próprio moço, ele tem umas fotos posadas, assim, tal. Sim, ela, jovem. Também não achei, Beto, nada que reportasse a família, assim, de como era a relação deles, né? E acho que para a gente coroar, tem uma senhora agora que é o mais recente de todos, de 61, que matou o marido de... Ela fez a ilícita. Olha o rapaz, gente, olha como ele tem, né? Esse é o rapaz que morreu envenenado pelo suco. Coitado, morreu. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para explorar. Não, a polícia, evidentemente, é importante atentar para o local, né? Então, o perito tem que estar muito atento a isso e coletar, e coletar material de pia, de copo, de tudo. Porque tem a possibilidade de encontrar. E agora essa senhora, né? Eu gostei que ela fez a Elise com veneno, né? É. Conta o estado dela. Ela disse que tem 61 anos. 61 anos. Essa foi no mato... A gente tem vários estados, hein? Então, isso que eu acabei de contar é lá de Minas. Agora nós vamos para o Mato Grosso do Sul. Onde essa idosa, que eu não descobri o nome, tá, gente? Não tem tudo o que tem. Aí me nega falar que uma pessoa de 61 é idoso. É, mas eles se reportam, né? Eu não vou aceitar. Imagina eu com 63. Não, tá louca falar idosa. Tá louca. Não aceito mesmo agora. 63 é o novo 40, Beto. Ah, então eu tô com 30? É, então você tá com 30. Eu tô entrando nos 30? Eu tô nos 20. Eu tô nos 20, eu tô então. Então, você tá chegando. Ah, mas eu adoro os 40, não tem problema. Ah, então eu também. Tá tudo bem por aqui. Uma idosa, uma mulher de 61 anos, matou o marido. E envenenou também com chumbinho. E aí ela falou, o que eu vou fazer com o indivíduo? Ela ficou ali com o corpo. Porque quando você planeja, o fato de você pensar em envenenar, envolve aí planejamento. Eu posso dar o teu olhar pra mim. Já com o meu olho. Olha só que louca, que burra que ela vai ser. Vai, continua. Teu olhar pra mim já começa. Aí ela não imagina que... Ah, eu vou matar o meu marido. Não aguento mais esse homem. Ele tá doente. Tem um AVC. Eu tenho que ficar cuidando dele. Ah, coitado. O moço tava doente. Então, matou. E aí ela ficou com problema. Ela falou, nossa, e o corpo? O que eu vou fazer com ele? Ela não prestou atenção que ela ia ficar com presente, né? Porque quando você vai planejar algo, gente, o modus operandi, o que ele envolve? Ó, premeditação. Planejamento, execução e desova. Se você vai esquartejar, se você vai jogar no rio... Olha a senhorinha. Você consegue imaginar? Gente, olha o senhorinho, tá? Meu Deus do céu. E eles estavam casados há dois anos. Não é que eles estão casados há 50 anos, não, viu? Além de tudo. É, dois anos. Ah, então, peraí, tem grana envolvida. É, ela tava querendo também. A pensão dele. Mas ela diz que ela não aguenta mais cuidar dele. Ela não tem paciência. Mas, numa reportagem aqui, o delegado comenta que ela já sabia que ele era doente, que ele tinha já um problema. Aí, em outra reportagem, dá a entender que ele acabou ficando, tendo o AVC, enquanto eles estavam relacionados. Não pode ter sido provocado por ela? Um AVC? Pode até ser, né? Porque não dá medicação, se você sabe que o indivíduo precisa, por exemplo, remédio para pressão. Sabe que um homem é complicado. Em geral, é a mulher que põe a baboca, né? Troca, põe em bala. Ele vai acreditar. Exatamente. Está tomando um mentos ali. Pode deixar. Nossa, mas aumentou o comprimido. É, está uma loucura. O comprimido aumentou muito. Agora, esse tamanho é o mentos. É, exatamente. E o que aconteceu? Aí, ela se viu. Ela falou, bom, eu vou esquartejar, né? Então, ela cortou os membros, deixou o tronco. No tronco, a parte do dorso, ela colocou numa mala. Os outros, ela empacotou. É uma salsicha. Tem lá, né? A foto do local. Não pode colocar essas fotos. Não pode colocar. Mas é tudo assim, sabe? Uma salsicha gigante no local, né? Ela embalou tudo aquilo. E é óbvio que ela jogou num local. Então, e ela guardou ao lado de um... Outra? Não, gente. Tem outro detalhe mórbido. É horrível isso. Tem partes especiais que ela... Congelou. É, colocou no freezer junto... Quais partes? Então, ali, exatamente, eu não sei, porque não foi colocado. Partes, né? Ela embalou bonitinho e colocou no freezer junto com todo outro alimento que ela faz lanche. Para vender. Ela vende lanches. Ela põe aqui junto com os elementos dos lanches. Exatamente. É um garanhão. Olha, ela fez a Elise com os canibais de garanhão. Exato. Então, aí você já vê a personalidade dessa mulher. Agora, você olha, ela tem cara de... Não, nunca, gente. Senhorinha de tudo. Ela tem cara de senhorinha, de vó, né? Foi paixão, ela. Então, casou... Exatamente. E a mulher já pensando em fazer os lanches. Eu compraria o sanduíche dessa senhora. Então. Toda limpinha, né? Ela é limpinha. Que luxo. Porque, às vezes, passou a ir pelo meio dos interiores do Brasil. Exatamente. Casa com um homem que não tem família. Porque ela estava muito segura. Exato. Qual é o modus operandi dela? Qual é a história? Porque o problema é que acharam. Não foi um cachorro que achou igual a Elise também? É. Uma pessoa. Foi uma pessoa que eu tenho aqui que uma pessoa passou. Mas eu tinha ali que um cachorro pegou uma pátria e estava correndo. Então. E a vítima, gente, é Ricardo Cantarim, de 63 anos, tá? Agora, ela, não encontrei o nome, mas ela tem 61 anos. Chumbinho, já foi comprovado. Ela falou mesmo. De uma vez só? Sim. Ela deu. Aqui não tem detalhes. Não foi parcelado? Ou ela já deu de uma vez. O que ela disse é o seguinte. Eu não aguento mais cuidar dele. Agora, em uma matéria, dizem que ela já sabia dessa condição dele. Em outra, que fica meio assim, sem a gente entender, se ele, na verdade, teve esse AVC durante esse casamento com ela, né? Algumas pessoas eu vi discutindo essa história, falando que ela pode ter feito isso por amor e tal. Eu falei, não, olha, tem aquele filme Amor. Você já viu aquele filme Amor? Amor. É lindo. É um filme chamado Amor Francês. Ganhou Oscar também. Filme muito bonito. É um filme triste. É um filme que eu acho que tem que pôr a sociedade para discutir. Que é uma mulher super altiva, incrível. Eu vi um casamento incrível com um cara por Paris. E eles são incríveis. Esse é um casal que tem muitos amigos, vão ao teatro, ao show, ao restaurante, andam pelos parques. Eles são muito felizes. Mas eles já são idosos. E essa mulher, ela lê, você vê muita cena deles lendo antes de dormir, vendo filme. E ela tem o AVC da vida, uma coisa assim. E ela fica um vegetal na cama. Um vegetal. E ele está cuidando dela com muito Amor. E eles tinham conversado. Aparece em flashbacks, se não me engano. Acho que assim. Ou ele conta isso. Ah, com a terapia. Eles tinham conversado várias vezes antes que um não permitiria que o outro não pudesse viver a vida que vivia. Isso é o Amor. E pelo olhar. É tão bonita essa cena. Pelo olhar dela, que é a única coisa que ela tem ainda que conversa com ele é o olhar. Você vê que ela está falando para ele. Ela está pedindo para ele. Lembra tudo aquilo que a gente confessou? Exato. Eu não quero viver assim. Exato. Então, por amor, aí sim, por amor, ele toma uma decisão e resolve. Vou contar o filme. Nesse caso, não é por amor, gente. Gente, por amor? É, esse filme é deslumbrante. Não. Ele é deslumbrante. É isso mesmo. Ele é de uma tristeza. E a gente vai ficando velho. Eu me lembro quando eu vi esse filme. Tinha uns 30 e poucos anos. Falei lá, ai, gente, que coisa exagerada. Estou ficando velho. Eu e o Aru, a gente vive conversando isso. Falei, lembra do filme do amor? Pelo amor de Deus. Porque é uma coisa assim, é algo que eu acho que a sociedade tem que se discutir. Se a gente quer poder viver assim ou não. Aí cada um com a sua. Agora, no caso dessa, a mulher não me veio a pôr a palavra amor como motivação. Gente, não, não tem amor. Não tem violência doméstica. Não, e nem tempo suficiente para matar uma pessoa assim. É, e é interessante. Logo que você soltou aí o card que eu coloquei, eu vi uns comentários assim. Ah, mas também, vai ver que sofria de abuso e tal. Gente, também não é justificativa, tá? Sim. Também não é justificativa para você planejar, dar o veneno, ver o cara se contorcer. Entendeu? Agora, você esquarta, é aquela história. Tem orelha de cachorro, pelo de cachorro, rabo de cachorro. É cachorro. Quer dizer que, por amor, eu dou um veneno, vejo o indivíduo agonizar na minha frente, porque ela estava vendo. Aí picoto o corpo dele, põe do lado da salsicha, jogo, não cabe na mesma frase. Amor com tudo isso, esquartejar, não tem. E é claro que você tem mulheres. Por exemplo, a própria Cláudia Rockler, que é muito discutido no canal, eu mesmo questionei o advogado, vai entrar uma nova entrevista com o advogado de defesa da família do Valdemir, que é, será que ela não fez a síndrome da mulher espancada? Porque a mulher espancada, que é muito espancada, ela nunca mata o seu algoz na hora do espancamento. Ela vai pegar no momento vulnerável dele. Dormindo, tomando banho. Isso é muito Lorena Bobbitt, assim, quando ela corta ali o bingolau do aquele homem nojento, depois até ele se prova o homem nojento que ele é ao longo da vida, e ela mostra o quanto ela estava naquela violência, porque ela não repete. E ela se torna uma mulher incrível. Tem aqui no canal um comentário que eu fiz, tal de uma série ótima na Amazon sobre essa história. E muitas pessoas querem comparar com a Cláudia. Eu falo, olha, eu não defendo nenhum, nem outro. Acho que matou, tem que ir preso. Ela pode ter vindo de uma síndrome da mulher espancada? Quem tem que falar é você que é perita, o psiquiatra forense tem que falar, não sou eu. É até discutível, você pode discutir. Agora, essa mulher aí que envenenou o homem ali, a pastora. E já estava, né? A pastora. Essa outra do suquinho. É o quê? Lascar é a grana, gente. Claro. Quer ficar. Já está envolvido em outro relacionamento e acha que tudo bem. Teve tempo para pensar. Tem tempo para se separar, mas não quer, porque acha que não vai ficar com os bens que ela acha que tem direito. Por exemplo, essa senhora de 61 anos, que você fala muito bem que você tem que pensar na linha da montagem, do que eu vou comprar, como eu vou matar e como eu vou desovar e tal. Você acha que, de repente, a forma de ela desovar, transformar num monte, não foi o desejo mesmo ou foi errado? Porque se ela queria matar com veneno, ela sabia, então foi super premeditada. Ela estava com tanta intenção de matar e se preocupando com isso, que ela nem pensou que ia sobrar um cadáver para ela. Ou queria fazer isso com o cadáver. Muito provável. Porque ele está super bem embalado. Não, ele está muito embalado, gente. A gente está falando aqui que parece uma falsicha, mas é um tubinho. Você entrou num pão de açúcar. Sim, sim. Não é aqueles tudo ali naquele papel filme? Não, tudo muito embalado e a parte maior do tronco ela deixou dentro de uma mochila. Porque a Elise, eu acho que ela foi em Violenta Moçada, é uma opinião minha, porque ela, o tiro, aquela história toda. Daí de repente se fica também com problema. Como é que faz? Que é o corpo. Aí ficou o cadáver. Aí ela, vai, vai. Como é que eu vou carregar esse corpo? Picota, põe na boca. Picota, põe na boca. Aí você vê ali que foi meio... Agora essa mulher, a forma com que foi encontrado tudo, eu achei muito baladinho. É. E ele, gente, eu já tinha um AVC, estava complicado. Estava fácil. Os vizinhos já falaram que ele precisava mesmo. Piorou a situação porque é uma pessoa vulnerável. Putz. Ele não tinha condição de se defender. E nenhum deles, porque o indivíduo confia. Você vê que coisa mais traiçoeira e pérfida, Beto, nessa história. Porque você, para chegar e dar um veneno para a pessoa, e ela chegar e tomar e achar que está tudo muito bem, ela confia demais em você. Então você tem que ganhar confiança dessa pessoa, ele se sente confortável, ele acha que ele está seguro com aquela mulher ali e ela está dando veneno para ele aos poucos até o ponto do indivíduo tomar um suco e não perceber que tem veneno dentro. É incrível, né, gente? Então ele tem que estar ligado com gosto, com cheiro. Cheiro, com gosto, com... E com a pessoa que te dá. E alguma coisa que está ali. Porque, na verdade, o chumbinho, ele é um particulado. Ou seja, não se come... Ela que vai comer tudo na minha... Maria Clara agora vai comer tudo. Maria Clara, vem aqui, come essa bola aqui para me ver. Minhas amigas que querem saber mais alguma coisa? Cadê o doce de leite? Não está envenenado, não, né, menina? Não, aquele não está embalado. Elas trouxeram... Ah, eu adoro doce de leite. Eu adoro doce de leite também. Olha, eu vou falar, os meus dois dentes de leite preferidos, os argentinos, que eu estou indo para a Argentina, eu amo, mas são os de Minas. Ah, de Minas, não tem como. Eu acho os de Minas, eu como a lata sozinho. Eu também. Porque ele não é doce. E o segundo é o do Uruguai, que imita mais o de vocês, assim. Eu acho que ele vai mais para esse lado mais saboroso de um pouco açúcar. Eu acho, às vezes, o da Argentina que eu amo, mas eu consigo comer duas colheres. É. O de você, eu pego aquela lata e eu fico rosnando para quem chegar perto. E quem coloca... Caramelo também deixa muito doce, né? É, fica bastante, né? Doce de leite com caramelo. Mas eu acho os de Minas absurdamente bons. Mas com queijo. Também tem muitos queijos bons em Minas. São tudo, né? Eu adoro. Lá de Minas. E lá em Minas, estamos com muita gente venenando também? Como é que está? Vocês querem... Estou sabendo. Está sabendo, não? Está. Querem perguntar, comentar, fazer alguma coisa, falar. Agora... Eu queria perguntar... Pega ali o microfone, então, para mim, por favor. Está ligado, não é, Saulo? Já está. Os homens matam com mais violência. Sim. E as mulheres, nessa maneira mais sutil. Dá para a gente medir em maldades diferentes, em escalas diferentes? Ou é só a ferramenta ali que um e o outro... A ferramenta conta. Então, a gente fala assim, os homens são mais violentos. Mas é um meio extremamente cruel você matar com veneno. Então, não é a questão da crueldade. Os homens são mais cruéis que as mulheres. Porque uma mulher que faz isso está no topo. A gente só coloca no topo da maldade o que está lá, no top, quando tem sexo no meio. Tem abuso sexual. Não é o caso aqui, mas ele está lá, quase no topo da maldade. O fato de usar veneno. Então, às vezes, você dá um tiro em uma pessoa, é menos cruel do que você dá um veneno. Você dá um golpe certeiro com a faca no pescoço, que eu já atendi casos assim. A maioria, não. Fica naquela coisa, né? Esfaquei, esfaquei, porque tem ódio, porque tem não sei o quê. Com muitas facadas, fica mais cruel, né? Mais cruel, sim, claro. E a pessoa se defende e vai. Mas eu já vi casos de mulher que matou uma outra mulher dentro de uma comunidade aqui em São Paulo, que é a Paraisópolis. É impressionante. Eu não tinha visto. Ela deu um único golpe no pescoço. Deu, a mulher caiu, o sangrou, morreu. É tipo matar porco? Sim, sim. Então, é menos cruel do que você envenenar. A asfixia também é meio cruel. É meio cruel, porque, gente, você tem que ficar olhando para a pessoa, né? Não, e ela vai se debater, a pessoa fica desesperada, os olhos saltam língua, tal, uma série de coisas. Não, tiro. A facada, eu tive que chegar perto. E sabe o que eu não entendo? 20 facadas. Gente, é uma, duas, três, quatro, cinco. Você tem tempo de pensar. É muito. Você tira a faca, volta a faca. Então, você vê a crueldade. E o veneno está ali, viu? Junto. É porque é uma facadinha por dia, não é? É, exatamente. Exatamente. Às vezes, uma mais profunda. E você ainda filmar. Então, todos esses atos te indicam o grau aí de perversão, no caso. Tá? Então, o fato da mulher ainda filmar o marido, como nós comentamos naquele caso. As crianças, tirar foto. Eu sei que a ocultação de cadáver não é uma pena alta. Por isso que todo mundo aceita ocultar, mas ninguém aceita matar. É. Mas o que você faz depois com o cadáver, de alguma maneira, mostra a perversidade para a morte? Perversão, sim. Então, o fato de você esquartejar. Por exemplo, a Elize deu um tiro. Deu um tiro. Mas esquartejou. Matou. Mas depois esquartejou. Tudo bem que esquartejamento, ele é baixo. Mas, assim, na hora que você vai olhar o homicídio, então, isso aumenta para os olhos das pessoas. Sim, que depois esquartejou. Porque não é fácil, gente. Sabe? Já é difícil você mexer com um animal, por exemplo. Um frango, você ficar cortando um frango, mexer muito com carne e tal. Agora, você imagina com o ser humano. Sim. Você pode colocar tudo aí. Ah, não sofria demais. Porque não sei o quê. Gente, não justifica você ficar lá. Tira a perna, embala, faz um charuto, pega outra. É uma coisa que não... Sim. Normal? Não. Normal não é. Sim. Você já tem que ter um distanciamento emocional muito grande para fazer isso. Agora, você... É, fale. O chumbinho, fica algum resíduo na pessoa? Fica. Dá para fazer o teste para saber na pessoa que administrou? Sim. Ah, não. Na pessoa que deu ou não? Não. Nela não ficou a pólvora que fica ainda. Não, não, não. Você encontra na vítima. E pelo tempo, vamos supor, se não foi feito o exame na hora certa, foi enterrado, só que depois de 40 dias, mas já está mais. É, pode comprometer, mas ainda dá, viu? Sempre é possível alguma coisa, depende do caso. Se for aquele veneno do bom lá, fica no cabelo aí, não. Como está a deterioração do corpo, porque tem diferença. Às vezes, você tem, sei lá, você vai examinar um corpo que está 10 dias morto, enterrado, você pode encontrar diferença com outro corpo também que está 10 dias enterrado. Você tem uma previsão do que fase da decomposição você vai encontrar, mas, às vezes, a gente tem surpresa. E se a pessoa está achando que está sendo envenenada, você afasta de quem você acha que está envenenando? Claro, gente. Querem perguntar alguma coisa agora? Voto. Então, pega ali, por favor, nossa amiga gaúcha de Florianópolis. Gaúcha de Florianópolis. A Silvia. Rosângela, são crimes que geralmente são premeditados, mas o que leva a essas pessoas de repente acharem que, de alguma forma, não vão ser pegas? É prepotência, arrogância, é burrice? É achar que, de repente, porque tem um tempo até acontecer, realmente, de fato. Não tem receio de, de repente, ser pego? É arrogância ou é burrice? Olha, tem caso que é burrice mesmo, tá? Porque a pessoa faz e não pensa nas consequências. Entra aqui naquilo. Você mata a pessoa e depois fala, nossa, o que eu vou fazer com o corpo? Ela não tinha pensado nisso. Se você mata uma pessoa dentro de casa, você não vai imaginar que vai ficar uma coisa ali insustentável. Mas aí envolve muita... São indivíduos narcisistas que acham que estão acima do bem e do mal, que tudo que eles fazem é perfeito. Pode ser pela impulsividade. Então, você deixa, você pega pessoas que são inteligentes, psicopatas extremamente inteligentes e que, de repente, você fala, como é que o cara não pensou nisso? Mas a arrogância, essa autoconfiança exagerada e acredita que ele consegue ter controle sobre tudo e não controla a impulsividade, acaba deixando essas coisas mal paradas e aí a polícia chega. Entendeu? E aí você precisa pegar cada caso para ver exatamente o que é que está acontecendo ali. Se é excesso de confiança, se é narcisismo, se a pessoa até limitada não percebeu, faz as coisas. Eu achei interessante as palavras dessa mulher aqui de 61 anos. Então, eu matei. Aí eu vi que o corpo ficou lá, o que eu ia fazer com ele? Mas você não espera isso? Não muda. E apesar que é meio... Porque ela embalou muito bem. Foi uma das melhores embalagens de... Eu acho que ela deve ter desejado. De pessoas que embalam o corpo. Ela embalou. Gente, é impressionante. Ela embalou. Ela viu o que ela tinha conseguido fazer. Deve ter até um tipo de prazer nela. De repente, como é que ela faria aquele... Todo o tempo tem prazer. E tem uma coisa... A gente não sabe se esse cara que ela matou tem filho. Se alguém perceberia a ausência dele. Exato. Algum parente, algum amigo. Não temos essa informação. Tem gente que é muito sozinha no mundo. Ah, sim. E tem gente que procura pessoas assim. Para poder, exatamente, não ser... Porque nada... Se mexer comigo, pegar uma pessoa como você... Tem família, tem tudo. Porque a quantidade de gente que no dia seguinte, na mesma hora, está me procurando... Exato. Quem foi ali? O Aru. Participações do sorteio de hoje estão encerradas. Obrigada pela participação. Boa sorte. Então, boa noite para vocês. Até a minha brincadeira. Tá bom. Obrigado, Aru. O Aru está me avisando. Inclusive, como tem bastante... Eu vou colocar mais uma coisa para a sua TV. Se eu tirar esses dois bloquinhos aqui. Olha que coisa fofa. Ah, que legal. Fofo. Para a mesma pessoa. Muito liguinho isso aqui. Bonitinho. Bonitinho. Muito, muito graças. Então, vamos ver. Vai ser isto, a caneca e o livro. Tá. Deixa eu só complementar. A gente está falando muito de veneno. E, claro, as pessoas pensam na Lucrecia... Lucrecia Borges. É, gente. E, olha, é uma daquelas figuras femininas que, na verdade, ela ficou com uma fama que não era dela. Então, se vocês fizeram uma pesquisa boa a respeito da família dela, o grande problema ali era o pai e o irmão. O pai, inclusive, foi papa. E, quando ele virou papa, ele não deixou de fazer todas as coisas que ele costumava fazer. Então, ela foi ali um joguete. Porque, não sei se vocês têm esse conhecimento, a mulher, ao longo da história, ela sempre foi um bem de troca, de consumo. Mesma coisa de cabeça de gado, de tudo. A mulher sempre foi. E, nessa época lá, você vai pegar século XVI, XVII, era essa forma. A mulher era um bem de troca. Você usava para fazer alianças. Ah, não dá certo. Tira aqui. Você vai casar com outro. E a Lucrécia, infelizmente, ela foi um joguete na mão do irmão e do pai. O tempo todo. Não, casa. Ele achou que já não era legal. Ele desfez o noivado e o obrigou a casar com outro. Então, tudo isso que ela era uma devassa, que ela era uma envenenadora, não procede, gente. Inclusive, a única coisa que ela fez, que se possa dizer de errado, é que ela casou com aquele Esforza, uma figura também importante. Depois, o pai falou assim, não, 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 vamos anular, porque ele é impotente. É assim, ele é impotente. Aí, ficou aquela confusão. Resolveram fazer um teste. Olha a coisa, como é que funcionava naquela época. Chegou uma comissão para ver se ele era potente ou não. Maravilhoso. E, é claro, no meio do meu agora, você faz o trabalho. É um bando de tarado, né? É claro. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai. Claro que ele não conseguiu, né? Com aquela plateia, ele não conseguiu, está vendo? Ele é um impotente. Ou era um excepcionista e conseguiu muito. Mas, assim, vamos anular. Então, esse casamento não valeu, porque ele nunca consumou o casamento, porque ele é impotente. Ele demonstrou aqui para todas essas 500 pessoas que estão aqui, todo mundo olhando. Mas, assim, por uma coisa interessante, ela estava grávida, que não era dele, evidentemente. Então, a única coisa que tem aí dessa história é que, realmente, ela engravidou de um outro homem que não era o marido dela, que era um ajudante, um cavalarista, alguma coisa assim. Mas, essa história toda de veneno e tal, não procede. Ela foi vítima, vítima. Não, Roberto. E quem ficava por trás, urdindo tudo isso, era o pai e o irmão. Ô, Lucrece. Mais uma vez, mulher, né? Vamos daqui. Juliana Carvalho. Bora likear essa tropa de elite do crime. Se tiver livro, estou dentro. Manda beijo. Beijo, Juliana. Beijo. Obrigado. Tropa da elite, ótimo. Vocês não têm mais perguntas? Aqui, não? Tem perguntas aqui? Não. Vão pensando. Se vocês quiserem, vocês me falam aqui. Ali Miller deu presente de cinco assinaturas do canal. Muito obrigado, Ali Miller. Isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado mesmo. Um beijo. Mayra Rocha. Beijos. Aline Albuquerque. Beto, você é incrível. Muito obrigado. Manda um beijo para minha irmã Tamires e minha prima Erika. Tamires, Erika, irmã e prima de Aline Albuquerque. Um beijo para vocês. Nós amamos você, doutora Rosângela. Maravilhosa. Ela disse que aqui vai visitar o estúdio. Já deve estar marcado. Te aguardamos, Aline. Um beijo. A gente está com muita gente. Graças ao senhor. Muito obrigado. Eles já estão abrindo visitas, acho que já para janeiro, fevereiro também. Muita gente manda assim, Beto, não dá para... Eu falo, gente, eu não posso furar fila, porque a Roberta me fez jurar para ela que eu não vou furar fila. É a Roberta que é a dona da fila. Eu não posso mesmo pedir. Ela já me fez prometer, eu prometi. Então, um beijo. Mas venham. Uma hora chega. Vai marcando. Lisiane Almeida Rosa, parabéns pela conquista. Muito obrigado, Lisiane. A Aline Cavalho, nossa. A doutora Rosângela é deusa demais. Olha a chiqueza dessa mulher. Inspiração. Viu? Beijo, Aline. Obrigado. Céu Regina, o último vídeo do Ricardo... Ah, Maria da Penha. A gente vai ver essa história ainda. Gente, vamos ver aqui. A gente está conversando ainda. Beijo. Obrigado. Ana Ciulada, parabéns pelos primeiros 500 mil. Muito obrigado. E, de verdade, não é um número só, é que é um número muito legal de se conquistar de pessoas que realmente assistem o canal. Porque também é o que eu falo. Não adianta pedir, parar ali na rua e falar e se inscreve, se inscreve, e daí a pessoa não assiste. Aí você contamina, inclusive, tudo. Mas são 500 mil pessoas que realmente assistem. Isso é muito legal. Muito obrigado mesmo, Ana. Joyce Fantin. Hoje o tema vai ser incrível. Muito obrigado. Isso é para pessoas que mandaram antes de começar a live. Antes de começar. Obrigado. Mayra Suellen. Beijos. Eunice Mairin. Que beijo de uma catarinense em Minas. Gerais. Muito obrigado. Um beijo. Céu Regina. Beto que dia 22 do 6, mandei pedindo beijo pelo meu nível e não recebi. Aceito atrasado. Céu Regina, muito obrigado. Beijo pelo aniversário. Você querer o nosso beijo. Você é super filho do 22 do 6. É um mês já. É, um mês. Então, parabéns, Céu. Espero que esse seu primeiro mês de novo ciclo tenha sido incrível. Que você continue em um ano novo incrível também. E muito obrigado por estar aqui no canal. Um beijo. Não sei. Eu posso, às vezes, eu posso... Às vezes está na minha lista de beijos, mas é que... Eu me confundo na minha própria lista. Um beijo, Céu. Obrigado. É muito grande, gente, o pedido de beijo. Que eu continue pedindo. Eu acho incrível. É que eu preciso só me organizar mais. Thaís Pimenta. Agora que eu estou começando a ter editores, que agora o Rony está editando, eu vou conseguir me dar mais... É, tempo para observar tudo isso, né? Thaís Pimenta. Beto do céu. Parabéns. Como a um milhão. Que venham dez. Ou que venham quinhentos bons. O número mais importante para mim é das pessoas que assistem. Esse está... Nossa. Tem dias que eu falo... Minha mãe. Porque tem as pessoas certas aqui sendo entrevistadas. Muito obrigado. Vani Pereira, parabéns pelos quinhentos mil. Muito obrigado. Que felicidade de fazer parte dessa conquista. É isso mesmo. É uma conquista de muita gente. Gosto mais desse canal. Beijo. Volta Redonda. Um beijo. Obrigado. Volta Redonda. Fabiana Almeida, Leia com Angélica Acunha. Beijos para as duas. Carolina Ciamana. Te conheci numa visita. Você é incrível. Uma pessoa super do bem. Muito obrigado. Tem de ser. Tem de ser. Tento ser mesmo. Rimos muito na visita. Ah, que bom. Então, um beijo, Carolina. Que bom que você riu. Eu rio também. Eu gosto de rir. Detesto aquelas coisas que a gente não dá uma risadinha. Fala, que coisa insuportável. Obrigado, Carolina. Um beijo. Ana Castro, beijos. Eunice Mairink, beijos. Vamos. Obrigado pelos parabéns. Luz de Fátima Ribeiro. Simonsen, beijos. Adriana Araújo, beijos. E vocês merecem. Competência e Sensibilidade, muito obrigado. Um beijo. Daiane Ferreira, muito beijo. É um novo membro, inclusive. Cecília Sala, parabéns pelos quinhentos mil. Muito obrigado. Com você desde o Marco Zero. Ah, Cecília Sala, é que eu lancei o meu primeiro livro. O Poder é Céu, o primeiro Poder é Céu, eu lancei pela Marco Zero. E aí, acho que a gente trabalhou junto, sim. Então, lembrando, obrigado, Cecília, que você está aqui. O Poder é Céu vende muito bem até hoje. Aliás, estou querendo fazer uma nova edição. Porque as pessoas querem muito ir ao universo dos livros. Que agora está... Cadê a nova edição? Está tão impedindo. Obrigado, Cecília. Um beijo. Luz de Fátima Ribeiro Simons, parabéns para a gente. Muito obrigado. Beijos. Patrícia Bazanelli, quinhentos mil apaixonados por todos vocês. Muito obrigado. Um beijo. Muito obrigado. Bruna Ferreira, podia jurar que o mel no azul fosse a expressão policial para qualquer afirmação. Não, é do Moraes, amor. Moraes que criou o mel no azul, que é a combinação de duas coisas perfeitas. Perfeitas, exato. Cíntia Queiroz, parabéns. Quero dizer que suas mãos são... Minhas mãos? Eu preciso fazer isso daqui. Aliás, olha só. Eu não como unha, não roubo unha, mas eu mexo nas cutículas. Nas pelinhas? Puta, mas direto. Então são os dois, né? Preciso... Aí eu fico... Aí eu machuco. Nas pelinhas, exato. Obrigado, Cíntia. Eu nunca me reparei. Luz de Fátima Ribeiro deu presente dez assinaturas para o canal. Nossa, muito obrigado, Luz de Fátima. Um beijo muito grande e especial. Muito obrigado mesmo. Yasmin Rosa, que é o livro, vamos torcer um beijo. Jéssica Popov, que nos deu aquele bolo lindo que nós todos aqui vamos comer daqui a pouco, está ali dentro. Que delícia. Ela manda quinhentos mil. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. É verdade. Agora, aquela expressão... Aí chega tudo mato. Eu nunca imaginei que fosse fazer isso, mas eu faço hoje em dia. Eu me lembro que era criança. Meu pai falava, tá vendo isso aqui? Era mato. Era mato. Ela era uma rua. Hoje eu viro para minha sobrinha e falo, nossa, tá vendo ali? Só tinha duas casinhas, porque não era mato. Eram duas casinhas. Olha esse prédio. Eu já estou virando isso. Eu já tenho história, Beto. Graças a Deus. Triste daquele que não tem história para contar e viver. Aline Peixoto, feliz de conseguir assistir ao vivo. Obrigado, Aline. Vive as férias. Um beijo. Muito obrigada. Shelly Picanço, Dalila Azevedo, Meire Rastelli, Flávia Canata. Um beijo para todas. Amo a Biu. Adoro o canal. Muito obrigado. Ela está em Santarém. Pará. Um beijo. Amo. Ana fala que é apaixonada pelo Odete e por nós. Obrigado. Mayla Cisci, parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado, Mayla. Luísa Freitas, um beijo. Desejando que o canal cresça sempre. Karina Carlota, beijo para os 500 mil. Resultado, comprometimento, carisma, competência. Muito obrigado. E trabalho. Você pode ter carisma e não trabalhar não adiantar nada. Não adianta nada. Agora, não adianta você só trabalhar não ter carisma para este negócio que é o YouTube. Comprometimento também. Para outra coisa, cada coisa é a sua coisa. Obrigado, Karina. Um beijo. Michelle Rodrigues, trabalho bem feito. Deve ser enaltecido sempre. Muito obrigado. Parabéns para todos nós. Parabéns para a equipe. Um beijo. Obrigado, Michelle. Gisele Maria e Simone Palmeari. Beijos. A Simone fala que você está muito chique. Obrigada. Que ela ama as lives. Obrigado. Fernanda Nakamura, parabéns pelos 500 mil. Chegaram pôster às canecas ontem. Hoje de férias vendo ao vivo. Obrigado. E Rose está cada vez mais linda. Com o quadro 100%. Obrigada. Priscila Bruni. Saindo da academia em tempo para live. Se surpreenderam na semana passada com meus quatro gatos. Adiciona quatro filhos nessa conta. Mais quatro filhos. Ela tem a Núbia de 17, a Jasmine de 14, o Faith de 8 e o Baby Vicent de 9 meses. Nossa. E ela mora em Orlando. Muito bem, Priscila. Um beijo para você. Priscila Bruni. Beijos. Gisele Machado. Estou em São Carlos, na Califórnia. E não percam o vídeo. Obrigado. Não consigo acompanhar sempre ao vivo porque ele é Uber. Ela é Uber. Obrigado, Gisele. Você é merecedor de tudo. Brigadão. E se parar um brasileiro aí, põe o vídeo e vamos vendo junto. Exato. Obrigado, Gisele. Um beijo. Simone Borges, taróloga. Beto, doutor Rosângela. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Andréia Salles. Que ela quer ter um presente autografado pelo Beto. Isso é sonho. Isso é fácil de resolver. Obrigado, Andréia. Um beijo. Vânia Bonin. Vânia Bonin, Beto do Céu. Parabéns pelos 500 mil inscritos. Muito obrigado. A gente merece. O doutor Rosângela Maravilhosa sempre. Sem dúvida. Lola Quer Falar. Adoro esse nome. Te acompanho de outras épocas. Emigrei para o canal. Muito obrigado. Ela segue até você apresentar o programa e ensinar como dobrar papel. Esse é melhor. Pode virar um sucesso, porque eu não vou saber fazer. Essas coisas manuais não são comigo. Muita admiração. Obrigado, Romão Milhão. Obrigadão, Lola. Um beijo. Mary Ellen e Selma Ribas. Beijos. Mandam também parabéns pelos 500 mil. E a Selma está falando que é ela na vida. Ela fica vendo até os vídeos repetidos. Sabrina Jachovics. Sabrina Jachovics ou Jaxovics? Acho que é Jaxovics. Desculpa, Sabrina. Sabrina Jaxovics. Vou chamar aqui. Obrigado. Parabéns para a gente. Muito obrigado. É de Bombinha Santa Catarina. Um beijo, Sabrina. Eline M. Stafusa Gonçalves. Parabéns pelos 500 mil. Parabéns para mim, pois é meu aniversário. Está para já. Eline M. Stafusa Gonçalves. Um beijo para você. Beijo. Parabéns. Um beijo. Elane, parabéns mesmo. Divirta-se muito hoje. Elane Mota está viciada no canal. Adoro a gente. Obrigado. Letícia Mendes. Doutora Rosângela, você é a minha maior inspiração para alcançar meu objetivo. Obrigada. E sonho em ser perita. Você é incrível. Incrível. Obrigado por alegrar em meus dias. Obrigado. Legal. Letícia, um beijo. Leide Espinola, Boutique de Cupcakes, beijos para vocês. Parabeniza pelos 500 mil. Obrigadão. Você é a parte disso. Silvia Andrade, parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado. Um beijo para você também. Aninha Alves de Oliveira, feliz por estar aqui nos 500 mil. Vida Longa ao Canal. Beijos para a Cloé. A Cloé manda beijos para a gente também. Obrigado. Um beijo. Fênix Rosa. Fênix Rosa, eu recebi teu e-mail. Eu quero saber se você vai me contar. Você vai querer gravar ou não? Era uma amiga do Maníaco do Pac. Como é que a gente vai fazer? Você vai me contar? Pelo menos me contar? Vamos combinar? Um beijo. Ah, não. Eu estou te respondendo agora, Fênix. Eles me mandaram. Está na minha caixa postal. Lhe ontem à noite. Vou te responder hoje. Vou te responder hoje. Um beijo. Isabela Benfix. Cheguei. Doutora Rosângeles, está um luxo hoje. Beto, sempre elegante. Muito obrigado. Estou com a minha camiseta do canal. E tem roxa e tem preta. Beijo. Gislaine Ferreira. Que legal. Os 500 mil também. Acho. Muito obrigado. Não existe nada como essas lives maravilhosas. Muito obrigado. Cadê o posteiro detetive? Eu vou trocando. Hoje está bárbaro. Esse aqui também foi o primeiro. Acho que não dá para ver. Está no cantinho ali. Está no cantinho ali. Não vai dar. Major Ri, Salú. Beijos. Helene, Eliana Domingues Nunes. Que ama muita gente. Beijo para as filhas dela. Thaís e Letícia. Beijo para as filhas. Thaís e Letícia, filhas da Eliana Domingues. Um beijo. Melissa Mascari. Parabéns pelo canal. O canal vai voar muito alto. Muito obrigado. Torçamos todos. Voando assim, já estou muito feliz. Lena Johansen. Parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado. Beijo para você, doutora Rosângela. Um beijo. Muito obrigado. Ela deve estar na Dinamarca. Luz de Fátima Ribeiro. Simons. Caterina de Médici envenenava as páginas dos livros. Lambia para virar as páginas e se envenenavam. Você assistiu O Nome da Rosa? Ou leu o livro? Humberto Eco. Sim. Eu não lembro. Porque ela tem isso. Ele descobriu. Maravilhoso. Sean Connery no filme, né, gente? Caraca, Deus. Ele descobriu que era justamente isso. Porque o indivíduo fazia o quê? Lambia o dedo. Passava e passava. Maravilhoso. É todos com a... Boa lembrança, Luz de Fátima. Rita Brun. Rita Brun. Parabéns, Beto, equipe. Muito obrigado. Vocês fazem as nossas tais mais interessantes. Muito obrigado. A gente acompanha a diária dela. Muito obrigado. Carolina Monteiro. Parabéns para todos nós aqui dos 500 mil. Mandou direct no Insta. Eu toço minha filha e o Temaki, que é o gado dela, manda beijo. Beijo. Beijo, Temaki. Olha, tá difícil. Porque assim, eu tô gravando, editando ainda um pouquinho. Vou parar, daí eu vou conseguir ter tempo. Aí eu consigo pôr em ordem. Mari Klopfer. Beijocas para vocês. Me sinto melhor a cada dia. Obrigado por perguntar. Estou voltando a sorrir. Obrigado, Mari. Que bom que você está sorrindo. Que ela fez uma operação de artrose, né? Se não me engano. Então, um beijo para você. Fique boa logo. Luana Tyson. Daí vem visitar a gente. Parabéns pelo canal, companhia de hora. Muito obrigado. Obrigada. E eu quero ganhar o sorteio. Vamos torcer. Mariana Ferraz e Martoni. Vocês são minha novelinha da tarde. Renata Maglovski. Fisioterapia uroginecológica. Assisto o Beto lá na época da minha gravidez, que eu estava passando mal para caramba. Eu ficava maratonando. Que bom. E agora você já está tudo bem. Já está com o bebê? Obrigadão. Um beijo, Renata Maglovski. O Ellen Caldas. Parabéns para toda a equipe do Crime MSA. Muito obrigado. Amo vocês. Muito obrigado. Marina Herring. Parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado. Ela adora o canal. Fabiana Cristina Pereira de Araújo. Viciada aqui. Que bom. Rosão Júnior Inteligente. Que bom. Beto do céu. Quero beijos. Beijos, Fabiana Cristina. Beijo. Eric Alves, Sara Abreu e um beijo para as duas. Pepe, abraço de Portugal. Muito obrigado. Canal top. Um beijo. Adoro Portugal. Júlia Cavalcante. Parabéns para todas as todas. Vida próspera para o canal, sem dúvida. Juliana C. Barros. Diz que a gata dela que é gêmea, do Odessa, está mandando um miau. Miau para ela também. É gêmea. Luara Vera Guedes, Maritza, a mais bela do RD. Esse é o nome. Canal bom demais. Muito obrigado. Um beijo para vocês três. Que é a caneca. Vamos torcer. Vanessa Gomes. Que ela disse que está desde o início. Que com certeza a gente vai para os milhões. Vamos torcer aqui. Muito obrigado, Vanessa. Ju Rocha. Cala Bitelbrum. Beijos para as duas. Obrigado pelos parabéns. Júlia Leite. Parabéns pelos 500k. Douro vocês acompanhando todos os dias. Muito obrigado. Um beijo para você, Júlia. Jéssica Rúlia está aqui desde agosto. Então você está desde o início. Porque entrou dia 16 de agosto. Parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado. Silvio Andrade. Parabéns a todos. Muito obrigado. A Liliane Souza. Como é que é? Melhor. Vai que não funciona como no caso Flordilis. Melhor cancelar direto sem deixar rastro. Entendi. Cada um com suas estratégias. Um beijo, Liliane. Fátima Domenici. Parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado. Karen Daiana. Pela primeira vez ao vivo. Que bom que você está aqui. Karen, um beijo. Cecília Machado. Parabéns a todos os canais. Eu e meu marido Carlos. Mandamos um beijo especial para o Beto e para a Rosângela. E diz que está aqui desde o comecinho. Que bom. Muito obrigado. Que legal. Um beijo para você e seu marido. Beijo. Carlos. Sara Abreu. Boa tarde, Beto e Rosângela. Gostaria que fizesse o caso da Raquel Cantarelli. Você lembra? Não. Falei com ela. Ela disse que mandou um direct no Beto e minha filha. Fala para ela mandar, por favor, para o e-mail. equipe beto ribeiro arroba gmail.com. Porque tem a equipe de pauta agora que é o Arua aí que cuida. Aí eles checam. Vêm todas as possibilidades. Porque a gente tem que checar, gente. Porque tem gente que pega e manda e diz Ah, isso é superamigo da Suzano Borre Stoffen. Desde que tem uma foto. Porque se é superamigo, você tem uma foto. Exato. Porque senão você não pode pegar simplesmente uma pessoa falando aqui e ser verdade. Você tem que checar, gente. Tem que ter credibilidade. Então pede para a Raquel Cantarelli mandar para eles, por favor, a equipe Beto Ribeiro é essa daí. Tá bom? Obrigado. O caso precisa de visibilidade. E tem uma outra coisa que eu tenho sempre que explicar. Eu entendo que para a pessoa que está vivendo aquele momento, é a maior dor do mundo e é o maior crime da existência mundial da vida dela. Não tenho a menor dúvida e compadeço de tudo. Mas nem todos os casos eu consigo... Mas, por exemplo, é um desaparecimento. Eu posso pôr a foto. Claro que para a pessoa que está procurando, ela quer falar do desaparecido em tudo. Mas eu preciso ter... Senão a pessoa que está assistindo não vai ter história para eu ouvir. Claro. Então, ah, mas eu queria fazer uma homenagem para o meu pai. Putz, super do coração. Faz no seu Instagram. Eu compartilho no Instagram. Mas eu não posso fazer uma entrevista. As pessoas falam, você não quer falar do meu pai? Eu falo, não é que eu não quero falar do seu pai. O que aconteceu com o seu pai? Eu não sei. Eu falo, como é que eu descobri? É delicado, gente, essa situação. E aqui, a pauta do programa é justamente essa. Não é crime, não é? Por exemplo, todos esses crimes que a gente falou hoje... De um desaparecimento. Não dá para pegar um e fazer um programa. Ah, claro. Ele não tem tantas nuances como aquela outra que matou o marido com o filho que fugiu. Com o filho que fugiu, que filmou, que fotografou. Então, a gente fez uma pauta. Exato. Vi que... Ah, aqui. Me perdi aqui. Ih, fui descendo. Edson também deu dez assinaturas. Olha, Edson Godoy. É Godoy? Edson Godoy. Muito obrigado. Deu dez assinaturas, Edson? Muito obrigado. Um beijo para você. Muito obrigado. Legal, obrigado. Josiane Sanches. Parabéns. Que me disse, ah, meu antídoto diário das toxinas desse mundão tão cruel. É porque a gente aqui acaba entendendo as toxinas, inclusive. Muito obrigado, Josiane. A gente é a dose de alegria dela. Muito obrigado. Roselaine e Benedito, eu amo o canal. Rosângela, muito obrigado. Um beijo. Vicky Balesteros. Vicky Balesteros. Parabéns para todos nós. Para o Saulo, para o Aru, para o Carlos, para a Rosângela, para todo mundo. Com a gente é sempre um sucesso. Muito obrigado. Um beijo. Vanessa de Paula, parabéns pelos inscritos. O livro Lady Killers, traz a história de Maria Madalena, essa cena em série que envenenava suas vítimas. É bom, temos muitas, né? Ah, tem. Um beijo, Vanessa. Vou procurar isso daqui. É lá de Palmeira, Paraná. Janaína Silvério. Cleodis Cifuente. Beijos para os dois. Olha o Lucas Badi. O Viola é quem faz o Zodetetive. Humberto Companhia, com felicidade e reconhecimento. Nada mais disso pelo trabalho que fazem. Muito obrigado, meu querido. Obrigada, viu, Lucas? Um sucesso aos seus posters. Parabéns pelo teu trabalho. Lindos. Em breve vai ter no canal, lá na loja, para comprar. Gessiane Erika, um beijo. Dagmara Amsberg, sucesso e vida longa ao canal. Muito obrigado. Musa Rosângela, são os preferidos. E, claro, Queen Odete. Odete é a minha queen. Muito obrigada. Obrigado, um beijo. Vilma Vênus, beijos. Edson Godoy. Quatro meses contribuindo com esse canal maravilhoso. Um grande beijo. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado por contribuir. A Marce... Cadê? A Marcele, Marcele. A Marcele é quem tinha dado ali, já, não é? Já saiu que queria você no aniversário dela? Meu amigo, se tivesse no meu aniversário. Beijo. Ô, minha querida, pelo menos parabéns. Já te dou agora, Marcele. Um beijo grande para você. Marcele e Silveira Ambrosino. Curta muito seu aniversário. Porque o aniversário é bom. Claro. Quantas pessoas que a gente faz aqui e não gostariam de estar comemorando, Se a gente for, parabéns. O Edson Godoy, que eu acho que também depois já li ali. Um beijo para ele também. Daisy Caldas. Parabéns, muito sucesso ao canal. Muito obrigado. Juliana Silva, Beto Selbera. Beijos e mais beijos para nós. Quero ganhar o livro. Vamos torcer. Ana Paula Loli. Amo o canal. 500 mil. Muito obrigado. Um beijo. Regina Gonzaga, que me ajudou lá com o caso de Pioza. Um beijo para você. Eliane Brandão. Ai, depois vou falar amanhã da Regina Gonzaga. Parabéns a todos os 500 mil inscritos. Adoro a maneira leve que a gente conta. Muito obrigado. Um beijo para o Odete. Todos os humanos do canal. Isso. Eliane, um beijo. Jaqueline Louro, beijos. Muito obrigado por ser membro há dois anos. Que venham com 50 milhões de bebetos. Vamos torcer. Um beijo. E manda beijos para você também. Muito obrigado. E cura em baba. Mesmo internada na UTI, eu não deixo de acompanhar vocês. Estou muito orgulhoso de seguir esse canal. Muito obrigado. Espero que você se recupere. Espero que você esteja bem. Plenamente. Eu já tenho se recuperado. E saia. É, não dá porque ela acabou de mandar. Ela acabou de mandar? Porque ela está ainda na UTI. Ela está na UTI. Nossa, gente. Então não vai rolar, não. Ela ainda está um pouquinho. Ela está um pouquinho, mas está conseguindo passar. Sim, se você está assistindo a gente, está ótima. Está ótima. Vamos pensar assim. Se a gente quiser ficar um pouquinho na UTI, mas depois a gente sai. Fica boa logo. A Luciana mande notícias. Marceli Silveira. Beto, parabéns para mim. Fazendo 34 anos. Aquela que passou querendo... Ah, tá. Beijo, Marceli. Parabéns. Janine Nascimento e Paula Miller. Beijos para vocês. Feliz com os 500 mil. Muito obrigado. Celina Seabra Tyson. Vamos ao rumo dos muitos milhões. Muito obrigado. Celina Analisa Calhá. Um beijo, Celina. Analisa Calhá. O Beto faz uma live com membros para brindar. Vamos fazer. Preciso fazer. A gente vai ser a semana que vem. Vamos fazer. Tá, tô em falta. Analisa. Um beijo para você. Obrigado. Ela é membro há seis meses já. Ou há oito. Seis meses. Andréia Fruteiro. Beijos. Núbia Canela. Isabela Benfix. Beijos. Isabela fala que 500 é pouco para custar por vir. Eu já fico muito feliz com essa conquista. Muito obrigado. Que venha tudo o que possível for de uma maneira feliz. Greise Kelly, Grisante Benete. Beijos. Muito obrigado. Ana Rivela. Beijos. E fala que a doutora Rosane e a doutora Solange estão exemplos de mulher. Concordo 100%. Obrigada. E ela está em São Vicente, em São Paulo. Um beijo. Karen Cristina Góes. Beijos. Que a gente merece tudo de bom. Camila e Clodel. De modo recuente, a sob faça religiosa, citizen de bem, camadas de fingida, piedade, manipulação ou fanatismo. Máscaras que ocultam, maldade que lima. Ser humano, não é? O mal, ele tenta se forjar como sendo do bem. A gente acaba caindo, às vezes, porque a gente não está olhando para os outros como se fossem do mal, não é? Camila, um beijo. Carolina Monteiro. O veneno me remete à premeditação, sempre, geralmente, o tempo de... Exatamente. Um beijo, Carolina. Cláudia Cury. Maria Rita Guedes. Caio Vale. E a Ângela Niquio. Beijos. E a Ângela Fala. Parabéns pelos 500 mil. Muito obrigado. Andréa TM. Janete Rodrigues Almeida. Paola Francine. Beijos. E a Paola Fala também. Parabéns pelos 500 mil. Que vem um milhão. Muito obrigado. Queremos o Odete na comemoração. Odete é uma senhora muito reservada. É. Mas um belagrado é essa. Os beijos, beijos. Helena Ribeiro Santos. Ela está lá em Diadema. Manda beijos, beijos. Mariema Biasi. Raiz Almeida. Beijos para as duas. Márcia Patti Santos. Beijos. Ângela Oliveira Henrique. Ângela Oliveira Henrique. American Crime Story is mine. Vamos torcer. Vem em mim. Beijos. Ângela Mafra. Somente parabéns. Muita luz. Muito obrigado. Sucesso para todos nós. Beijos mil. Muito obrigado, Ângela. Josiane Sanches. Uau, crime SA. Equipe maravilhosa. Dois homeopáticas de sabedoria. Quanto à sustância. Muito obrigado. Um beijo, Josiane. Raiz Almeida. Deus presente cinco assinaturas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadão. Alessandra Alexandrino Garcia. Manda parabéns para a gente. Nós assumimos a motivação diária dele. Muito obrigado. Dela, muito obrigado. Iano Mel. Reconhecimento merecido pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Viciado em vocês. Ao ponto de dar medo nos outros. Quero beijos. Mando todos beijos também. Beijos, Iano. Um beijo. Rosângela Caceres. Parabéns a toda a equipe. Vocês são merecedores. Muito obrigado. Um beijo para você. Leila Pinheiro Ramos Cordeiro. Beijos. E ela pergunta o que a gente acha da polêmica do filme Sound of Freedom. Qual é esse filme, gente? Me perdi. Polêmica do Sound of Freedom. Sound of Freedom? A gente não sei, não. Sound of Freedom. Alguém viu aí esse filme que está aqui? Eu ia falar na plateia. Alguém aqui na sala tem? Sound of Freedom? Ele é de hoje, agora. Sound of Freedom é um filme de drama, de ação ant-americano, escrito, estrelado pelo Jim Caviezel. Mira Sorvino. Eu adoro Mira Sorvino. É sucesso de bilheteria. Mira Sorvino. Não sei o que que é. Espantoso sucesso. E a gente está aqui sem saber. Filme de super-heróis, adaptações de Jogos do Narro. Hollywood se prepara para outro ano. Decepcionante. Ah, esse aí. Ela está... Então, mas o que ele disse? Mas exatamente qual é o lance? É, na sala. Mas o que é, gente? No último fim de semana, superou confortavelmente. Indiana Jones. Bom para ele. Versão da verdadeira história de um ex-agente do governo que resgata crianças das guerras de criminosos colombianos que operam uma rede de exploração. Ah, tá. Mas, sim, são os Estados Unidos, um local de guerras culturais pelo uso dos fogões e gás. Sei lá. Estava aqui lendo alguma coisa. Não sei. Eu vou ver de conta. Também não sei. Obrigado pela dica. Leila, um beijo. Juliana Franco, parabéns a todos. O canal é incrível. Muito obrigado. Snoke está internado. Gatinho da Imedon. Não faz isso. Ah, não. Ai, não dá. Pichinho doente, é. Ai, que angústia, Juliana. Tira logo ele de lá. Um beijo. Gisele Mosk-Grunenberg. Grunenberg. Demorei, mas cheguei aqui. Muito obrigado. Ela fala lá de Ponta Grossa, Paraná. Um beijo. Érica Alves. Laura Falzinato. Regina Fernandes. Um beijo para as três. A Regina fala que a rua está impecável, linda. Com certeza. Cristiane Norte. Quem nunca pensou na hora da raiva? É. Um beijo, Cristiane. Angélica Borges. Marilene Puf... Puf... Opa, está de jeito. Pufts. Marilene Pufts. Helena Ribeiro Santos e Maria Storak. Um beijo para todos nós e para vocês, muitos. Adorou planejamento e execução? Esqueci a desova. Eu estava rindo aqui. Eu vi o comentário. Simone Berner. Boa tarde. Parabéns. Vamos ao milhão. Vamos torcer. Um beijo. Ela está em Santa Catarina. Está 10 graus. Oh, meu Deus. Aqui está frio. Aqui está frio. Cíntia Tausen Fround. Cíntia Tausen Fround. 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 Amo esse canal. Beijo para todos. Muito obrigado. Um beijo. Sônia Almeida. Manda parabéns aqui para a gente. Um beijo também. Aninha Alves de Oliveira. Tive um vizinho que jogava chumbinho pelo telhado para os meus cachorros. Para pegar essa pessoa. Gente, tem muitos casos desses. Nós pegamos muitos casos de envenenamento. É que lá na sala da minha casa eu falo algumas coisas que eu faria com essa pessoa até o chão. Então, pena que eu não posso falar o que eu puxaria até o chão. Coloca na salsicha e joga para os bichinhos. Gente, tem gente que tem que entender uma coisa. Cachorro é seu, não é dos outros. Vamos também, a gente tem que compreender isso. Cachorro que late demais enche os pacovados de qualquer pessoa. A pessoa precisa da educação. É errado você ter um cachorro que late o dia inteiro. Porque você inferroniza a vida das outras coleguinhas do lado. Tem que ter educação, como as pessoas. Mas tem que avisar o vizinho. Ficar assim, filho, teu cachorro deve estar sozinho, solitário, com fome. Eu fico angustiado. Eu não tenho. Não estou falando de mim. Mas eu fico. Mas tem pessoas que têm cachorros. Que é só para pôr no Instagram. É, só para pôr no Instagram. E aí deixa o bicho, coitado ali, angustiado, sozinho, solitário. Porque o cachorro... O animal sente tudo isso, gente. Porque o gato ainda... A Odete Rothman é super esperta. O que ela está fazendo agora? Hoje ela está sozinha no funcionário do Talauta. Ela está na cama, em cima do cobertor, esperando a gente chegar. É, como a minha cachorrinha lá. Ela está dormindo. Ela levanta, vai comer a ração seca, tomar água dela e volta. E se o gato não dorme 14 horas por dia, está dormindo. A partir do momento que a gente chegar, acabou o som dela e eu não vou dormir até a hora ela quiser. É. Então ela vai me infernizar com toda a razão dela. Mas ela não fica miando, não fica gritando. A minha cachorrinha, a Bruna também não. Mas ela, quando eu aviso, ela já vai direto e fala, ó, não posso te levar. Então eu falo isso para as pessoas também. Aproveita. Por favor, não deixe o seu cachorro latindo o dia inteiro. Claro, né, gente? Não dá, né? Quando eu morava em outro apartamento, tinha um labrador que todo sábado e domingo, às sete horas da manhã, ele abria a janela, ele conseguia abrir a janela assim, e ele se punha para fora. No prédio, dava para eu ver, mas lá, o bicho, ele ecoava, porque era na Manoel da Nóbrega, que era bem descida, assim, que dá um vale, assim, com o parque vira pra casa. Parece que estava latindo na sua janela. Parece que estava latindo na minha cama. E eu tinha a pena, era um labrador naquele apartamento, eu não podia. Era um bicho desse tamanho. Provavelmente está sozinho. Sozinho. O que o cara fazia? Depois se descobriu. Viajava sexta e voltava segunda. Segunda. E deixava o cachorro sozinho. Sexta, sábado e domingo, o bicho daquele está mais desapaceado. Sabe o que é isso? É responsabilidade. Daí eu sei que o cachorro fica doente, o bichinho fica doente, ele precisa de companhia, ele sente falta, ele sente solidão. Dava uma pena. Eu pensava que aquele cachorro ia pro lado da janela. A gente começava, todo mundo, porque ele ficava latindo o dia inteiro. Ah, não, não dá. O dia inteiro. Aí eu acho que alguma mulher lá dessas associações, qualquer coisa, falou, escuta aqui. Tem que ser responsável. Eu devia ser namorada nova? Ou namorado novo? Ah, larga o bichinho da solidão. Não é biquedo, tua história já é triste. Exato. Ah, não quero mais o cowboy, agora pego só o astronauta. Ah, mas sabe o que é? Até isso, ficou triste. Não dá pra levar, ele é muito grande. Então não tenha, pense nisso. Mas já tem, agora vai ser prioridade. Já tem. Então tem que ser prioridade, exatamente. O Death Watch é uma prioridade. É questão de responsabilidade. Tá doente, tá veinha, eu não viajo. Exato. Só se eu ponho gente que quer ficar. Meus bichinhos também. Não dá. Então assim, só uma coisa que eu falo pra quem não tem cachorro, porque me dava uma angústia aquele cachorro. Mas não é pra dar chumbinho pra ele, é pra saber ajudar o cachorrinho. Vai lá e fala. Mal. Denunciar. O indivíduo denuncia. Ô Aninha, que triste isso. Tomara que esteja com o capeta. Acho que ele morreu. Cara, é isso? Ai, nossa. Alguns colocaram, olha, alguns colocaram pela boca pedaços do estômago. Ai, que horror. Ah, gente, o que é isso? Ô, meu Deus, Aninha, que triste. Minha Alves de Oliveira, minha compaixão aos seus cachorrinhos, a você. Um beijo. Roberta Melha, meu sonho é fazer parte da equipe do canal, nem que seja revisando pauta ou procurando casos. Meu currículo não é de se jogar fora. Então, é, manda aí pro... Pro... Neto Ribeira, arroba Rap Studios, que eles mandam lá pro Aru, dar uma olhada também. Gente boa, é sempre bom, sempre bem-vindo. Alguém aí pensou alguma coisa, quer saber, conversar? Não? Pode comer, não tá envenenado, não. Tá? Esse não. É brincadeira, né? Que a gente ia deixar... Come pra gente ver se não tá. A bióloga. Não, brincadeira. Ela falou, mas também é ótimo. Aru, aí, cadê o nosso sorteio, Márcio? Vamos sortear três, hein? Vamos sortear três. Tem que sortear três pessoas. Olha a Carla, nossa amiguinha que veio aqui, você tava aqui na sexta. Sim. Ela conseguiu cavar mais um... Olha, ela conseguiu... Não sei como, hein, parabéns. Tô denunciando. Teve aí... Culpa da Roberta. Você quer pegar um, dois, depois eu te jogo só pro terceiro? O que você quer? Eu vou te jogar. Joga que eu pego os três. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Ai, gente, tô vendo o documentário da Xuxa, você viu? E do Balão Mágico? Não vi ainda. O Balão Mágico... O Balão Mágico... Cara, do Balão Mágico é muito, mas é muito, mas é muito, muito bom estar na Star Plus. É incrível. A Xuxa tá parecendo um Globo Repórter estendido em cinco episódios. É um pouquinho sacal do primeiro. Eu só achei ali o lance meio dela com a Marlene, não sei como é que ficou aquilo lá. É, até o último. Eles ficam te preparando até o último. É, até o último minuto, né? É interessante porque me remete aos anos 80 que eu vivi aquilo. Agora, o do Balão Mágico é um super documentário. É da mesma diretora que fez o do... Da Daniela Pérez. Mas é bom. Que indústrezinha nojenta, não? O que fizeram com aquelas crianças? Tem um diretor de uma gravadora que olha e fala, ah, ele devia estar com vergonha de falar aquelas coisas. Ele se faz muito assim, sou bom, eu fiz sucesso. Eu que sou, vejo sucesso. Eu falo, moça ainda está em anos 80 que se fechava contrato com o Iscão? É. E aquela menina... Bendito o YouTube, o Spotify que abriu esse mundo. Eu lembro muito bem disso. A Simoni, ela não sabia ler e escrever ainda. Tá, dia tinha quatro anos. Eles treinavam até ela decorar, para ela falar, que menininha inteligente. Mas era, você imagina ficar uma criança de quatro anos. Imagina. E talentosa. E muito talentosa o Jairinho. Sem todos. Agora, tem que ver o que aconteceu com o Tobi. Eu digo aqui para o Tobi. Eu quero ser seu amigo para te ajudar, Tobi. Esse moço precisa se libertar. O moço tão... Eu chorei com a entrevista do Tobi. Ele é tão... Tem o filho do Jairzinho, né? Tem, mas esse é o que mais... O Jairzinho. Esse é o que mais, assim, artisticamente falando, explodiu. Ele, é, sim. Ele foi o que mais foi, assim. Até hoje. Ele tem uma produtora junto com os filhos da Ilha e tal. Ele é nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Acho que é a trama. Tem uma mulher, tá uma atriz. Tem. Agora, assista. É muito bom. E é quase criminal. E o da Xuxa tem as cartinhas também. É muito divertido. Tá bom. Olha, então, quem vai ganhar o quê? Tá bom. Vamos ganhar o quê? Esse é o canal para ver seu livro, os bloquinhos ou a caneca? Você escolhe. Então, vamos de caneca. Então, tá. Então, esse ganha a caneca. Quem é? É ama bio. Ana, 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 Ana bio. Ama, ama bio. Ama bio. Tá aqui, ó. Só um pouquinho pra cá, assim. Só pra mostrar pra cá. Aí. Tá aqui, ó. Ana bio. Ana bio, você tem uma caneca laranja. Agora o... O livro. O livro. American Crime Story. O Povo vs. Vamos lá. Maria Rita Guedes. Olha, falamos o Jairzinho, falamos de ele surgir e aí vem a Maria Rita. Aliás, você viu o comercial da Volkswagen? Ai, que coisa, mano Gente, eu sou fã deles, vocês sabem, né? Você sabe que aquilo é inteligência artificial, né? Ah, claro, sim Mas é maravilhosa Aí falaram assim pra mim O que você está achando da inteligência artificial? Eu falo, não sei, eles vão fazer tudo o que eu faço Eu vou ganhar dinheiro, vou ficar em casa Eu vou ter meu clone, que só ele trabalha Faz aí, faz igual Tem coisas que eu acho que são modinha e passam Maria Rita Guedes Está aqui, você ganhou o livro E a pessoa Burra, que às vezes eu me sinto Eu achei que a Elis tinha feito o comercial da Kombi A Elis nos anos... Como não é possível que ela fez o comercial da Kombi Porque eu não lembrava desse negócio dela andando Porque como nossos pais não tem nada a ver Essa letra com a aqui Com a andando de Kombi, né? Não, não é só isso Como nossos pais falaram Apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais É péssimo Você não melhorou Você não foi pra frente Você não mudou Você não evoluiu Você ainda, apesar de termos feito tudo Eu ainda estou como nossos pais E aquelas pessoas pelas quais a gente se espelhava Hoje está em casa contando o vil metal Ou seja, não deu certo Não deu certo É uma música terrível A interpretação de texto dessa música É claro, as pessoas não percebem Nunca cantam com seus pais Não, mas ninguém percebe Mas é Mas a música é maravilhosa A música é linda por isso Eu acho que assim Eu sou dessa época Nos anos 80 A gente cantava isso com uma Porque eu estava na idade Achando ainda que eu seria diferente Que eu faria diferente Então era um... Sim, você queria o novo Eu queria Você queria uma evolução até da sociedade Exato Só que a gente se mantinha naquela coisa E você quer que eu te fale uma coisa? Vale A gente se pega muitas vezes Agindo como os nossos pais, Beto No lado bom é bom No lado bom, sim O problema é que na música não é bom Eu me pego e falo, nossa, minha mãe fazia isso A minha avó... É que aquela música Ela tinha um conceito muito forte O Belchior era fantástico Ela tinha uma coisa muito forte Que é Não podemos aceitar viver Como os nossos pais estão vivendo Numa sociedade racista Exatamente Homofóbica Classicista Ainda era a ditadura Ainda estávamos na ditadura E é por isso que essa música é tão importante Por causa da ditadura Exato Então era uma música de garra Ela tinha uma coisa Quando eu vi na como Eu falei, bom Eu acho que não fariam Da como com a Elisagina cantando Como os nossos pais Porque tinha muito a ver Então não pode ser Aí descobri que era inteligência limitada É Inteligência limitada É, inteligência artificial Não foi o Vilara que fez Inteligência artificial Só que Esse comercial Reorganizou, inclusive O próprio sentido da música Porque ficou lindo Então a gente aceita A gente aceita essa nova interpretação Mas o sentido Para quem viveu Eu, né Da época A gente cantava assim Com uma Uma coisa de Sabe De querer sair daquela situação De falar Eu vou fazer diferente E tal, tal, tal Que aqui não está legal É uma música de Ai, tudo da Elisagina De organizar Como sociedade E não conseguimos Por isso que Apesar de termos feito tudo Ainda somos os mesmos Mesmos E vivemos como os nossos pais E aqueles, né Que nós admirávamos Estão lá contando Viu metal Que é o dinheiro Para pagar o aluguel Vamos lá Agora quem vai ganhar As cadernetinhas Com as cadernetinhas É essa daí É Iamo Mel Iamo Mel Aqui, ó Ó Iano Iano É Iano É Y-A-N-O-M-E Eu me lembro até Do que eu vi aqui Que aparece com o coraçãozinho Iano Mel Daqui As duas cadernetinhas Que são muito lindinhas Ah, é muito bonitinhas Opa Está muito bonitinha Essa loja Isso aqui tem na loja Tá, gente Uma graça Loja abertorribeiro.com.br Ai, Iano Desculpa, hein É que eu li a letra do Não, imagina A letra do Alu, tá O responsável Minha querida amiga Muito prazeroso Estamos na nossa live Dos 500 mil Que a gente faça a live Dos 500 mil e quatro Dos 500 mil e sete Dos 600 O importante Estamos aqui Toda quinta-feira No mínimo Apesar de hoje ser quarta E essa semana A gente tem duas lives Com a Rosângela Hoje e amanhã Porque o Carlos Não pôde estar ao vivo Na terça Entrou um especial ontem Assista sobre Magda Roncati E amanhã Estaremos na nossa live aqui E no final da live Estaremos lá No podcast No podcast No inteligência com o Vilela O Vilela é bom, né O Vilela é quem fez Os postes É o Vilela Foi o que eu falei Você que entendeu o Vilela Nem Darkplay Muito obrigado Muito obrigado Minhas queridas Muito obrigado mesmo Por estarem aqui Muito obrigado Ao Aru sempre Ele é o meu 50% Eu sou 50% dele Obrigado Ao Saulo Obrigado ao Rony Obrigado A Roberta Muito obrigado O Vini O Vini Que está ali dentro A Carla Que está ali dentro Que a gente não viu direito Aqui hoje O Dr. Moraes Que está ali assistindo O Dr. Moraes Que também está sempre com a gente Sempre Nos incentivando muito Ele é parte fundamental Dos 500 mil E se você chegou até aqui Deixe aí o seu recado Que você quiser Fale da mulher Envenenada Dos 500 mil O que você quer falar Me conta E a gente conversa Daqui a pouco Um beijo Até amanhã Às vezes meia da tarde Ao vivo